Fala aí, velho. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo na live. Isso aí. Com alguns minutos de atraso, mas estamos aí. Como sempre faz parte o atraso, né? É. Problemas técnicos, como sempre. É, tudo bem. Acontece. Vou mudar aqui para o private chat aqui. Vou mudar aqui para o comentário. Comments. Vamos lá. A gente vai conseguir ver o comentário da galera aqui, Verde? Olha, acredito que sim. O trabalho também. Ah, de vez em quando faz bem, né? Beleza. A gente merece, né? Uma pausa. Olha, a sua mulher já comentou. O de preto é o mais bonito. Eu só estou vendo o comentário da Mari aqui. Então, eu não consigo ver aqui. Eu estou tentando aqui. Estou falando que para mim ver, eu tenho que ver pelo Facebook. Espera aí. Eu também acho que vai ter que pegar e ver pelo Facebook, viu, Verde? Abre uma página do Facebook, divide a tela aí, beleza. É, eu estou aqui. Estou vendo pelo Facebook aqui. Porque o foco nosso lá é esse daí mesmo. É o foco é o Face. O Verde, só uma coisinha aí. A sua live não está disponível pública, tá? Não sei se todo mundo consegue. Veja se está público. Lá, para ir de qualquer coisa, todo mundo poder comentar também. Ok, meu irmão? O que é o Patateste? O que é o Patateste? O Patateste. O Verde, você escreveu o Patateste, tá? No outro lá. Ah, mas quem lá depois ele arruma. Não dá nada, não. Aqui. Estou lá, estou ao vivo nos dois aqui agora. Aí, beleza. É. A gente não tem um roteiro. A gente não tem um roteiro. Que a gente vai conversar, mas a gente vai fazer uma cronologia. Vai ser linear. A gente vai fazer uma cronologia desde lá dos anos 90. Até o último andar no Yamaha. Ah, gente, apareceu ali os comentários. Apareceu. Então, está lá também. Eu acabei de liberar público lá. Ver se o pessoal consegue agora. Legal, legal. Aprende eu que sim. Você consegue, Anjo, comentar alguma coisa? Está público agora. Não, beleza. Beleza, beleza. Eu tenho que liberar o meu também. Não está público. Então, nosso querido Akira, comece a falar. Porque foi você que começou a falar realmente sobre o anime em Amparo. Puxa eu. Junto com o João Márcio. Puxa o em C, Juninho. Puxa o em C, Juninho. Vou contar uma historinha, então. História de criança. Em meados, mais ou menos, de 91... 91, 92, eu conheci o Verde. A gente estava na segunda, acho que ele na terceira série, se não me engano. Mais ou menos isso, né, Verde? A gente morava lá, a gente morava no São Dimas, modelão. Os Verdes sempre morou lá, né, no mesmo lugar. E a gente pegava o mesmo ônibus. Ele estudava no Monte Alegre, se não me engano. Era lá, né, Verde? Não lembro se era no Monte Alegre ou era no Figueira. Ah, não lembro. Só sei que a gente se conheceu nessa época. A gente era... Acho que era no Figueira. A gente era molecote de 7, 8 anos de idade. E a gente sempre teve os mesmos gostos, né, de Tokusatsu. Bem antes de existir Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco veio pra Manchete em 94, 95. Antes disso, a Manchete passou de Aspion, né, passou muita coisa de Tokusatsu. Changeman. A Gazeta, se não me engano, passava mais que bem. Lembra? A Record também. Giraia, a vida veio depois ainda. Na Manchete. Passou Giraia, mas veio depois do Jasper. Na Record passou Robô Gigante. Acho que chegou a passar o Tramei, alguma coisa assim. Naquela época. Em cada pulmão, o Flavinho. Flavinho é novinha ainda, perto de uma. Eu lembro, Verde, que a gente cantava as músicas do Google Pipe, junto no busão, vindo embora. Você lembra que a gente pegava o busão na rodoviária pra vim embora, 5 horas da tarde? Sim, mas eu acho que naquela... Pois, era um busão da prefeitura. Então, mas naquela época eu acho que eu não estudava. Eu pegava ele porque eu era guardinha. Guardinha com 7 anos? Estudava. Eu lembro que você era estudante. Mas que 7 anos eu morava em Monte Alegre. Eu vim pra Amparo com 11. Mas então isso aí foi... Sei lá, então o que aconteceu. Foi depois. Foi depois. Eu lembro que a gente tava... É, isso aí foi depois. Mas eu lembro que isso foi... Mas tá tudo velho, ninguém vai lembrar nada. É. Tem que tomar uma pra lembrar. Mas beleza. É, então, né? Aí, pouco tempo depois, eu fui morar em Amparo. Fui morar lá no sítio Amparo, lá na rua de cima da casa do Pabllo. Eu morava na Torno Prado e o Pabllo morava na rua de baixo da Ponte Quente ali. Nem lembro o nome da rua, mas faz tempo que eu mudei daí. Eu já esqueci o nome da rua. Ali na... Não, na verdade eu morava lá em cima, né? Na praça Meirelles Reis, né? Ah, você morava lá na praça ainda, é verdade. Eu morava na praça ainda. Eu lembro o Pazarão. Ainda, e isso? Meu irmão que virou seu amigo primeiro. O meu irmão que virou seu amigo primeiro. O meu irmão que virou seu amigo primeiro. Ele falou que eu bebia pinga. Pinga é o seu, gordo, maldito. E eu... E o meu irmão... É, eu sempre fui chato. Naquela época não, até hoje. O Flavinho falou que a gente tá tudo velho, caquético, mas é ele que tá com o pé na cova? Ele é mais novo que nós? Aí, o que acontece? Aí, o que acontece? O Fábio começou a frequentar a minha casa por causa da amizade com o meu irmão. O Verde eu já conhecia há muito tempo. Pouco tempo depois, acho que na mesma época do Fábio ali, acho que 96, 97. É, o ano certo é 96, 97. Em 96, a gente foi morar no centro de Amparo. Aí, conheci o Dostovil nessa época, 96. E a gente ficou, assim, foi amor à primeira vista, um coxo. Porque eu entrei dentro da casa do Dostovil, tinha aquele monte de pôster, assim, fotocotelado. De anime, de Tokusatsu. Ele tinha um monte de fita gravada, que ele gravava com dois videocassetes que ele tinha na casa dele. Eu falei, eu preciso começar a fazer isso, eu preciso arrumar dois videocassetes. Foi o que aconteceu, eu arrumei dois videocassetes. Aí, virou um amor, né, assim, com ele. Porque a gente não conhecia muita gente que gostava de anime. Eu não conhecia ninguém que gostava de Tokusatsu. Além do Tony. E, na minha visão, o Tony é o primeiro cara em Amparo que começou a gostar de tudo isso. Por ele ser mais velho do que nós. Por ele ter morado no Japão, em um pachado, em um pão, sei lá. Né? Verdade. E depois, os outros que eu conheço, é o Heide e o Dostovil. Mais ninguém. Tirando nós, assim, da época. Então, a gente passou a andar junto. Na época, não existia internet. Né? Nem a discada, não existia. Direito. Não tinha como a gente conseguir anime. O que a gente conseguia era o que o Tony trazia do Japão. Hal. Totalmente Hal. Gravado na televisão. Ó o D, ó o D, zoando. O que a gente conseguia era... O que o Tony trazia do Japão, totalmente Hal. Gravado na televisão japonesa. Então, a gente assistia daquele jeito mesmo. A gente conhecia o Dragon Ball Z antes de chegar no Brasil. Por causa que o Tony mostrou pra gente. A gente assistiu o Dragon Ball GT, aquela luta do Baby... Do Baby contra o... Do Baby Osaru contra o Goku Super Saiyan 4. Pelas fitinhas que o Tony trouxe pra gente. A gente ficou doido. Eu lembro que a gente assistia... A gente não sabia quem que era o Vegeta. Quem que era, não sei quem... O céu. Porque a gente não sabia o que era o Dragon Ball Z. Mas a gente assistia. A gente falava o Goku, o grande. Que louco. A gente ficava assim. Que louco. A gente ficava maravilhado. Aí, assim... Foi acontecendo. A gente foi tendo essas coisas. Depois a gente descobriu um lugar que se chama Baki. Baki. Que é Brazilian Anime Club. Que era um lugar que pegava as fitas Hal. Com os capítulos de anime Hal. E legendavam, né? Legendavam os animes. Aí a gente passou a comprar nesse lugar. Só que era assim. Você comprava uma fitinha. Demorava 60 dias. Chegar 40 ou 60 dias. Pra chegar. Mas a gente começou a comprar. Eu e o Gustavo juntos. A gente comprava de 4, 5, 6 fitinhas ao mesmo tempo. De animes diferentes. A gente combinava de comprar. Porque depois a gente juntava os dois videocassetes. E gravava. Pra todo mundo. Era aquele metal, né? Nos anos 80. Mas ninguém tinha. Quem comprava primeiro. Passava pros outros. E gravava em fitinha, cassete, né? Mesma coisa pra gente com anime. E foi isso. Foi acontecendo essas coisas. Depois, eu fui estudar do Rangel. Eu fui estudar no Purolando. A sexta série. Aí, quando começamos o oitava série, se não me engano, colegial. Eu conheci o João Márcio. Porque ele foi estudar na minha sala. Só que nessa época aí, eu já conheci o Efraim. Já conhecia... Tio... Que dó, né? Já trabalhava no Gordo Chique. Todo o trabalho inteiro me conhece por causa do Gordo Chique. Eu pergunto pra lenda. De onde você me conhece? Você trabalhava lá no Gordo Chique. O Verde já era a Guardinha. Né? O que mais? Tinha uma galerinha aí já que tava começando a gostar de anil. Desenhava, né? Gostava de desenhar nos intervalos da escola. A gente já jogava RPG. Aí, eu conheci o João. Isso em 98. 97, 98. Aí, em 98, a gente comprava aquelas Animax. Lembra? Animax? E aquela outra jovem gigante. A gente comprava essas revistinhas. Lembra? E nessas revistinhas, tinha também a Dragão Brasil, que eu comprava muito. Eu com meu irmão, que era de RPG, que tinha os eventos de RPG internacional. De encontros internacionais de RPG. Inclusive, a gente foi em alguns que teve. Não existe mais lá, né? É legal que vinha... Essas revistas vinham com um detonado também. Ela vinha com um detonado de joguinho de RPG também. Quem gostava de jogar jogo de RPG de Super Nintendo, essas coisas, comprava para o que vinha com um detonado. Isso. Aí, o que acontece? Numa das Animax, veio que tava um evento chamado Anime Con. Eu lembro que um dos caras que escreviam para a Animax, que faziam matérias da Animax, o nome dele era... Como é que era o nome? O cara do Anime Con. A gente zoava muito ele. Muito. Eu esqueci o nome dele. Ele, inclusive, era crossplayer do Gendo Ikari, que era o pai do Shinji, do Evangelion. Eu esqueci. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Tanto tempo sem mexer com essas coisas, eu esqueci o nome dele. Ele começou a fazer o Anime Con em São Paulo. Foi um dos primeiros eventos grandes de anime. Antes era uma coisa pequena. E os encontros, que nem a gente fez em Amparo. Pequenos, entre quem era fã de anime. Lá em São Paulo e no Rio de Janeiro também. Mas aí o Anime Con, ele foi a porta de entrada para os grandes eventos de anime. Aí eu mostrei para o Dostovu. A gente falou assim, vamos. Vamos. Aí a gente convidou o João Márcio. E o João Márcio falou, vamos. A gente não sabia andar em Amparo. Nunca tinha ido para lá em São Paulo. Nunca tinha ido para um evento desse forte. No máximo, um evento de rock, de banda. A gente foi, mas ia direto. E a gente tinha que ir de ônibus, pegar metrô, andar por lá, etc. E foi no prédio da CNP Gazeta, lá na Paulista, na época. Nem sei se existe mais esse prédio lá. É uma fundação que tem lá. E a gente foi. Inclusive, tem uma foto aí. Eu com o Dostovu. Você tem a foto aí, ônibus? Eu mandei no grupo lá. Verde, você coloca aí. Opa. É uma foto aí. Eu e o Dostovu. Tá fácil. É uma das últimas que eu mandei. Vai falando aí que eu vou procurando aqui. Tá. Eu tinha uma câmera que era do meu pai. Aquelas câmeras, sei lá, Yashica. Kodak. Mas ele tá caramba. De flash. De flash. De flash. Não. Não. É que você falou... Você falou em Yashica, velho. Eu lembrei de uma história de um cara que ele foi na... Ele foi Paraguai e comprou a câmera em Yashica. A hora que ele chegou aqui, tava escrito Yashuca nela. E eu tirei muitas fotos, mas assim, a gente não dá pra explicar o que que era. Era porque era uma coisa que ninguém, a gente era solitário nesse mundo. Não existia o boom que é hoje. Depois que a Yamato veio pro Brasil, aí veio Pokémon, veio tudo. Não existia. Não existia, era só nós que gostava. Era uma novidade pra nós do interior. Pouca gente que gostava. A gente era mal visto. Otaku é mal visto até hoje, né? Mas a gente não era otaku. A gente gosta de outras coisas fora disso, né? Ah, Kira, que foto que você quer que eu coloque aqui? Você mandou um monte. Tem uma foto que tá eu e o Dostou, viu? É foto de foto. Vou procurar pra você. Ah, já sei qual que é. Já vi aqui. Vou procurar pra você aqui. Não, já vi, já vi. Se achar, você pode colocar. Aí, tem outras com o João Marcio também, mas eu não consigo achar. O dia que eu achar, eu posto aí no Facebook pra galera ver. E a gente ficou tão bobo, sabe? Bobão, assim. A gente via as pessoas, os personagens de anime que a gente gostava da época, que era a Beldandi, as personagens dos Slayers, a Megami Samar, Dragon Ball. Ô, aí sim, hein, Ara? Faz vontade mesmo. Vai ver. Um dia eu volto pra Ampar, hein? Volto mesmo. Tá bem-vindo. Aí, a gente via as pessoas vestidas de cosplayers, a gente via, tinha uma exposição só com desenhos de mangá, feita a mão de pedido das pessoas que se inscreveram pra fazer. A gente achou massa, porque um milhão de fotos daquilo. E o evento era muito simples, era um espaço aberto grande, com barraquinhas estilo Hermesco. E o antigo teatro. E os caras entrevistavam os produtos, os caras que traziam os animes pra passar nas televisões. E entrevistavam os dubladores. Aqui a foto. Olha a cara... Olha a foto velha, hein? Olha o Dostovio, eu não vi, ele era magro. Você também era magro. É, eu era magro. Mas a cara era curta. Tá vendo? Essa escadaria do lado aqui, era a fila, a gente tava na fila pra entrar nessa época. Ai, a Xica na mão do Dostovio lá. Aí. Essa época aí faz um bom tempo. Isso aí foi em 98, no Animecom. Lá em São Paulo. Então, assim, depois desse dia, que a gente voltou, aí a gente viu que o negócio era sério. Não era só nós. Existia uma comunidade, uma galera. Então, a gente passou a achar que a gente pertencia a essa galera. Se for vendo, é o sentimento, assim. E, olha lá, o Choco tá fazendo uma propaganda de graça ali na live, ó. Se alguém precisar ficar madrinha aí, é só contratar ele, que ele é personal trainer, professor de educação física. Contrate o Choco, porque o Choco é excelente. Ó, Choco, depois a gente... Divide o Cascai. Então, assim, primeiramente foi isso. O Verde, ele sempre teve ligado a minha pessoa. A gente sempre teve ligado um ao outro pra tudo. Pra tudo. O Verde, ele tinha... Ele fazia as coisas dele pela cena, assim, de um lado, pelas rádios, com os eventos e tal. E hoje, eu que soube, nós fazemos isso pro outro lado. Depois, começou a juntar o trabalho pra fazer um monte de coisa. Também. e o Dani. O Dani entra na história nessa parte. Porque daí juntou eu, o Dani, o Verde, o Flavinho e o Fábio. E a gente queria alguma coisa em Amparo. A gente queria... Na época, não existia anime, né? Ainda era só nós, o Grupo I. Então, a gente queria fazer, difundir o negócio. Pra todo mundo conhecer. E ter mais gente pra gente conseguir, desde aquela época, lembrar. era o sonho de fazer um grande evento em Amparo. Lembra? Ainda é. Ainda é. Ainda vamos fazer. Ainda é. Ainda vamos fazer. Eu e o Fábio, a gente sempre foi ligado à escola. A gente sempre foi ligado, por um ano, principalmente, ao diretor Rai, que sempre foi amigo o Coço, o Tavela, o Marcos. Isso. Então, a gente sempre... Eu e o Fábio, a gente foi amigo da escola durante anos, né, Fábio? Vamos, vamos. Trabalhando três, quatro anos, nós ficamos... O Fábio trabalha... É hoje, né? Fazer o quê, né? Pobre a fada. Tem que trabalhar. Aí, a gente começou a dar umas ideias para a Patrícia, que era a coordenadora do amigo da escola. A gente ficava tocando. Vamos fazer um negócio aqui. Vamos fazer outra coisa ali. Ela... Mas como é que é a turma que vem? Não dá problema, porque eles olhavam para a gente com um olhar de desenho. A gente sofreu um certo preconceito para a gente gostar de óleo. A gente sofreu bullying naquela época. Verdade. É, sofreu isso por aí. A gente não estava nem aí. Mas mandava tomar tudo... Aí que aconteceu. Ó, tem criança assistindo a live. Aí que aconteceu. A gente conseguiu aprovar lá com a turma dela lá a gente exibir os animes dentro da sala principal de exibição do Coriolano. Tem a foto nossa aí da nossa galera verde. Achei ela aí. Aquela foto clássica. Eu sou o Cláudio. Eu sou o Cláudio. Um pouquinho mesmo. Calma aí. Calma aí que eu estava pegando uma outra foto que o Choco pediu. Então, calma aí. A foto está acontecendo. Aí que acontece. A gente conseguiu a sala para exibir animes numa TV que tinha lá. Aquelas TVs de tubo ainda grandes. Mas era grande, né? Acho que tinha umas 49 polegadas a TV. E a sala... Uma sala comum de aula, mas era uma sala de exibição, né? De exibir filmes, né? Para os alunos, etc. Naquela época, a gente fazia uns negócios ainda bem... Tipo assim, lembra? Você é da casa do Daniel Constantini com o computador dele. Nas costas, carregava, levava até o Coriolano todo final de semana. Sábado e domingo para a gente poder assistir e divulgar para todo mundo o anime, né? E a gente tinha um ritual. A gente tinha um ritual. Eu lembro que na noite anterior, do fim de semana, sei lá, na sexta-feira, no sábado, a gente assistia o Grito. É verdade. The Ring. A gente via um anime. Eu lembro que a gente assistiu o Read Your Die inteiro na casa do Tânio. Tá, só uma pequenininha. É, não tá... Então, o problema é esse. Se aumentar, vai distorcer um pouco. Sem problema. Aí deu para ver. Olha lá. Olha como eram os alunos. O Verde tinha cabelo. O Flavinho também. Era cabelo. O Flavinho parecia uma menina. O Daniel era marido. O Flavinho era só carça e cabelo. Era bem isso mesmo. O Daniel, nosso grande amigo. Aí, o que acontece? Aí, se não pode se colocar lá, é demais. Daniel. Aí, o que acontece? A gente começou a exibir e começou a aparecer umas pessoas novas. Umas caras novas. Que foi a Amy, o Diego Rato, que a gente conhece como Nezumi. Eu batizei isso. Nezumi é rato em japonês. E o que mais? O Jairo. O Jairo. O Jairo. A Yuki também, que participava junto com a gente. Começou aí uma galera. Assistiu o Rafael. Foi, se não me engano, o irmão do João Marcio. Fábio, mostra a camiseta. A camiseta do Rana no Yama 3. Mas quando nós voltarmos a falar... Mais para frente, a gente vai falar do evento. Bora lá. A gente vai falar. A gente só está fazendo um breve histórico. Até chegar onde a gente chegou. Aí começou a aparecer umas caras novas. E essas caras novas começaram a fazer parte da galera. Nisso, por fora, já estava, já existia, nessa época, por fora, já existia a triade. Que era o Gabriel, o Gaza, que é o Dario, né? E aquele rapazinho lá que eu esqueci o nome dele. Verdade. Os três lá da triade. A turma ia lá jogar um game lá. Jogava o Magic, lembra? Por fora, nisso também, existia o nosso grupo de RPG. Que era eu, o Ryu, o Daniel, o sobrinho do Daniel lá, o Zero. Quem mais? O Rodolfo, que era o nosso mestre. O Saga. O Saga. O horário. Horário não permite. o Hentai. Hentai. Ó, que isso. O fato está sim. Daqui a pouco vai começar a gente falar de Boku no Pico, aí ferrou. Não, não. O Rony é se entrar, se entrar no Boku no Misha, né? É. A Boku no Misha é legal, vai. Para, vai. Melhor música, vai. No Air Flayer, melhor banda. Nisso, estavam acontecendo muitas coisas. Das áreas nerds. Tinha os card gamers, que era o Iron, aquela galera que ficava na frente da tria de jogando. Tinha os RPGistas de mesa, que era o nosso grupo que eu acabei de falar agora. Tinha a galera do anime, que era nós, mais o Daniel. E nisso, tinha a Dragon House, que estava começando com os meninos da Dragon, também. O que mais? Tinha, nos festivais de inverno, que eu comecei, que tiveram lá na Praça de Natalha. O Choco pediu para mostrar uma imagem antiga aí, ó. Vou puxar uma aqui, ó. Pode mostrar, vem. Olha lá. Ah, essa é a imagem velha. Essa imagem aí é de um evento de rock que a gente fazia no Amigo da Escola. Que era um anime na escola, na verdade, do projeto. Continuando a história do anime na escola, a gente passou a não fazer só anime. o João Márcio na porta ali, ó. A gente passou. O João Márcio está ali. É, o João Márcio está ali. Do meu lado, ali. Eu com a camiseta do Timbas. Eu estava com a camiseta do Timbas ainda, da Lan House. O Zê está ali. O Farofa está ali. O Paulo está ali. Está vendo? Meu primo, o preto está ali. Meu primo, o preto está aí. É. Então... É, não pode falar preto, é afrodescendente. Aí... Nisso, a gente passou a fazer eventos de bandas também. Não... A gente passou a fazer eventos de bandas levando um monte de bandas. A gente levava bandas. Só que é o seguinte, como é dentro de uma escola estadual, tinha umas restrições. Tinha restrição de barulho, tinha restrição de bebida alcoólica, cigarro. Mas como que você vai segurar uma galera do rock? Porque a gente colocou, chegou a colocar uns 200 pessoas lá dentro daquele lugar lá. Chegou, chegou a 200 pessoas, mais ou menos isso que nós colocamos por Orlando. eu acho que... Ficava botado por lá. Ninguém podia beber lá dentro, mas lá fora não tinha regra nenhuma. Isso, isso é verdade. Mas deixa eu falar. Eu lembro, eu lembro de uma coisa. A Patrícia ficava que nem doida correndo colocar aquele monte de cartaz proibido de fumar ali. Faz que mentira. Aí ela grava. Ela via um cara fumando do ali assim do lado, assim, ela via com o Tocado, aí o cara fumando. Aí tinha que ir lá, ó, meu amigo, você vai lá fora, faz a gentileza pra continuar tendo o rolê pra vocês e tal. Era divertido. Fora que os casalzinhos que aproveitavam iam lá pra namorar. Caralho. O coreolano é clássico. O coreolano é tradição. Caralho no fundo dando os bitoca. Ah, lá é a história muito grande. Aí, na sequência, já nos anos 2000, 2002, 2003, 2004, a gente já tava com as caravanas fortes. Eu fiz depois umas caravanas. Eu, como o Gustavo, a gente fez a primeira caravana que foi uma vanzinha que saiu lá na frente do Gordo Chique pra gente ir. acho que foi 2000, se não me engano, 99, 2000. E nisso foi tendo. Eu acho que em 2004 já era o Gustavo que tava fazendo, o Gustavo que ganha. Em 2004 foi o primeiro anime friend que eu fui. É, isso. A gente foi, acho que em todos os anime friends que teve dali pra frente, no anime festival, tinha o Megamix. Fala, Dê, fala, Dê, fala, Dê. Depois, essa época, a gente foi todos. De falando de caravana, quem começou as caravanas foi eu, com o Dostovil, e o Everton, mas ou isso, ou doença, como a gente conhecia ele na época, né? E depois... O Gê, já chegou? Já chegou, Gê? O Gê, tá chegando? Já chegou, Gê? O Gê, tá aí? O Gê, já chegou? Pra frente, quem começou, quem continuou fazendo, que ficou muito melhor, lógico, com qualidade absurda de caravana, foi o Gustavo, o Dani, o Gê também, ajudando nas caravanas, se não me engano, o Andy, o Fábio, Flavinho. Depois eu e o Flavinho também chegamos, nós começamos a fazer nova caravana, né? Teve um pessoal de Serra Negra também, que começou a fazer caravana, né? Também. Então, tinha bastante gente, fazendo as caravanas, não era só a gente, né? Aí tinha ali duas cidades. O Thomas tá perguntando no João Marcio. Thomas, o João Marcio teve um problema, a mãe, não, a gente, o João respondeu lá, a mãe do João Marcio, ela teve um problema. E aí o João Marcio, né? Aí a gente tá aguardando aí o feedback, se a mãe dele tá bem ou não, que eles estão no hospital. Então, a gente ora aqui pra que a mãe dele fique bem, ela teve um problema grave lá. Então, vamos orar com ele. Por isso que ele não tá aqui com a gente. O Gê tá chegando. O Gê teve que trabalhar aí. sábado e domingo teve uma convocação lá no trabalho dele na Chefa, então ele tá tendo que trabalhar lá, mas ele falou que vai fazer o possível pra chegar o ponto antes. Aí, nisso, nos festivais de inverno já na Praça Padaçalhes de 2004, 2005, 2006, o o Thiago, o Thiago Guardinha, o Thi Preto, o Thi Preto, o Thi Guardinha, ele pegou uma pampa, lembra? Uma máquina de pampa. É, eu lembro, colocou lá. Na Padaçalhes. Colocou lá. Eu tenho as fotos, mas não tem aí não, eu não devo ter colocado no grupo não. Aí, começou, hoje é sempre pontual, aí começou a estar todo mundo no mesmo lugar daí, aí juntou todo mundo, juntou a galera do rock, juntou, quem dançava muito lá era o Daniel, o Champa, o Fábio, o Fábio Gordo. O Fábio Gordo. Fábio Gordo. O Fábio Gordo. É, aí juntou todo mundo. É engraçado, eu lembro que lá no no Pump, é onde rolava onde rolava a maior treta lá, era no Pump. É verdade, mas no lugar lá. Porque eram os grupinhos, então falava mal cada grupinho, falava mal do seu, né? Ah, não, eu não estava nem aí, eu queria só dançar a pampa. Aí, o que acontece? Aí, daí pra frente, as coisas já estavam deslanchando, muita coisa aconteceu daí pra frente, né? Eu comecei a fazer, eu comecei a fazer muito evento de banda, daí foi o segmento que eu fui mesmo, lá atrás. Aí, eu fiz vários eventos, né, com banda. Festival, eu fiz o Macabre em São Paulo, junto com o Mazoiste, que era um evento DJ-rock, só com banda DJ-rock, e com DJ também, etc. fiz um evento, aí eu fiz os Anpodridões, e no total foram cinco. Fiz evento em Itapira, fiz evento em Pedreira, tem evento em Pedreira, que eu acho que tem. O primeiro Anpodridão foi feito lá em Arcadas, né? Não, em Arcadas foi o quarto. O terceiro. O terceiro. O primeiro Anpodridão, o primeiro Anpodridão foi feito no palco da praça, aquele palco lá, que fica lá fixo, na praça. E meu pai montou uma barraquinha do lado, lembra? Começou a vender conhaque, bingo, lembrei, lembrei. Pra ajudar, pra pagar os pontos. Lembrei. Tocou a banda da... Tocou a banda da Maninha, da Aline, da Nini, lembra? A Nini, a banda Toast. A Toast, hit cover. A banda também tocou, né? Tocou a Bell Hope, foi louco demais. Teve um monte de banda, negado, não aguentava, mas teve banda. Tem mais, eu fiz evento lá com o Alexandre, na Casa do Teatro, foi muito legal, deu muita gente. Já fiz evento em Itapira, lá no Vip Bar. Muitos eventos por sinais lá. Então, assim, de evento, a gente tá manjando, nós tudo, né? Participei com vocês do primeiro e do segundo, o Haná, no terceiro ano. Acho que eu nem tava aí mais, acho, nem sei mais onde eu falo. Você tem que fazer o que a gente vai falar agora? Aí, a gente tem que se aventurar na vida. Aí, assim, aí agora é só, cada um tem suas histórias próprias, né? Separado, porque cada um foi pra assumir alguma coisa, né? Cada um assumiu coisas grandes. E aí, a gente tem as histórias, as histórias da caravana, lembra? o Torrone Poderoso, eu comprava uma barra de Torrone do 1,99, o 1,99 deu para o melhor 1,99 que existe. Gente, eu posso dizer com propriedade, não sei se existe mais hoje, né? Mas era uma barra de Torrone gigante por 1,99. Aí, a gente catava Torrone e distribuía por fusão inteiro, na caravana, aí no Flamengo, na caravana, aquele monte de Torrone, guerra de bala. Eu lembro que o Fábio Gordo comprou um pacote de bala gigante, assim, e a negada começava a fazer guerra da difusão. Vocês lembram disso? Eu lembro, eu lembro, eu levei umas baladas na nuca, a testa era fácil, a careca era fácil de ver lá na frente, a negada jogava a bala. Teve uma Havan que nós fizemos, eu não sei se fui eu que fiz na época, o Dario que falou que a gente levava o lanche, né? Ah, meu Deus! O X-nana, velho! O X-nana! Aí o Dario falou, eu tenho o X-nana frita, que raio que é X-nana? Aí é um pão com banana frita, com queijo, com maionese ainda, com maionese. Com maionese! Cara, como que foge? Ninguém queria ficar perto dele depois, né? Ô, Thomas, com certeza, o João Márcio é um dos fundadores do movimento. O João Márcio, ele foi o primeiro a se aventurar no Anime Con com a gente. Nós fomos os primeiros, né? A juntar, né? E a pensar, assim, mais nerdmente junto. O que mais? Vocês têm mais história aí? Lembra? Cada um vocês... Não, eu tô lembrando de uma caravana também, que foi engraçada, que a gente foi pro Ressaca Friends, né? Aí... Essa é boa. A gente foi... Aí eu lembro que o seu irmão, o Rafael, ele tinha chapado o coco, né? Ah, normal, né? Na época. É. E aí tinha ido ele, mas não sei quem, que tava bêbado. E aí a gente parou num posto de gasolina e aí o... Eu não lembro se foi o Nandão. Quem que Mike comprou, velho? Tinha um kibe lá, não sei se era kibe, linguiça, o que que é aquela porra lá. O negócio fazia tanto... O negócio fazia tanto tempo que tava na estufa, que eu acho que ele chegou e falou, viu, isso é um kibe. A moça foi assim, com a mão, os mosquitos saíram, era uma salsicha. Né? O negócio tava tanto tempo na estufa que ele já tava tendo vida própria. E eles compraram o negócio, comeram. Rapaz, eu lembro que tava chegando perto do lugar e os dois passando a mão na barriga, os dois tava verde, cara, mas tava verde... Não verde eu, né? Verde, verde semblante mesmo. Mas nem que tava passando mal, cara. Eles chegaram no evento, a primeira coisa que eles fizeram foi no banheiro do evento. Acho que eles perderam uma hora de evento só no banheiro. Tiveram um revertério, lá. Nossa, mas eu ri tanto aquele dia, né? Eu tava lembrando aqui agora também, o Anime Friends que a gente foi que foi ali no IMB, acho que não foi Anime Friends, não. Foi Anime Festival. Não sei, a gente levou um busão e tava muito cheio. A gente chegou lá, tinha muita gente que a gente ficou parada num posto de gasolina que tem do lado. Grande, assim, que fica muito ônibus. Eu lembro que a gente, a galera que foi pra aquela galera da praça, que andava eu, meu irmão, Zê, Dario, Sorriso, o Thiago, lembra essa galera antiga? Lembro. Tudo bebendo conhaque palinha e aquela amarelinha. A pinguinha, a cachaça amarelinha dentro do busão. Aí chegou, chegamos lá, nós chegamos lá, o Pepe Hel, lembra? O Dani fazendo um baleão branco com as velhas, lembra? O busão pareado, assim, com nós, assim, era aquele monte de velha dentro, ele fazendo um baleão branco com as velhas no busão. Aí, chegando lá, formou aquela fila. Eu não sei quem tem a foto, talvez o Pepe Hel tenha a foto. Chegou no poço, saiu todo mundo e fizeram uma fila, assim, os meninos, todo mundo, assim, ó, e fizeram um baleão branco em conjunto, assim, todo mundo junto, assim, não sei se vocês lembram disso. Não lembro. Faz tempo. Por isso que eu tô falando, eu acho que não foi nem no MFriends. Mas, assim, tem muita história. Tem. O que mais? O que você lembra, Fábio? Ah, eu, na verdade, dos eventos é muita pouca coisa, viu, Akira? Também eu tô ficando velho, não lembro mais as coisas também. Eventos teve muita coisa. A gente fez muitos eventos na Concha, Concha Rock, que a gente fazia. A gente conseguiu uma vez um evento pela Prefeitura, tivemos apoio da Prefeitura, que a Gisele foi lá ajudar a gente lá, né, não teve bastante coisa que a Prefeitura também ajudou, né, ali a fazer, né, mas foi muito pouco evento. Mas teve evento. Nós chegamos a fazer um evento uma vez no palco da rádio também, né? Sim. Sim, palco da rádio. Depois que o Coriolana acabou, porque foi assim, o Dani, ele acabou se afastando. Eu não lembro, eu não lembro os motivos, também nem quero saber. Mas assim, a gente ficou sem o computador dos animes, porque quem baixava muito anime no Mirk, da época, era a Irk, lembra? Era o Mirk. Era o Mirk, tinha os fansub, os fansub fazia, disponibilizava via bot, né? E a gente baixava, baixava aquela porrada de anime e ficava passando um pro outro. Anime, toque saco. Aí, eu resolvi comprar um PC, lembra? Fui lá, fiz um empréstimo. E eu falei, o Verde, monta o PC pra mim, mas o Verde enrolou. Eu fui lá, eu mesmo comprei o PC. Boa. Aí, nessa época, aí o Verde passou a ficar lá em casa, acho que o Verde ficou quase um ano lá em casa, só baixando anime, lembra, Mirk? Ficou. Ele voltou na sua casa, né? Ficava a madrugada inteira baixando anime, jogando Ragnarok. E aí, a gente passou a levar, levar o meu, o meu PC. Vai ser meu anime. Mas aí, vocês lembram que quando acabou no Poiolano, a gente foi lá pra Triede, que era na garagem, uma garagem daí, que ela saiu do lugar onde era, mas na mesma rua ali onde eu morava, ela foi mais pra frente, onde hoje é uma loja. É, no Abino Alves. Ainda é. É, mas era mais um comerciante na garagem, até que em cima era a loja do Dostobo, depois passou a ser a loja do Ju, do Osvaldo. Uhum. Entendeu? E embaixo era a Triede. Isso. Aí, o que a gente fazia? A gente começou a exibir anime lá, mas aí, quem tava ajudando agora era o Gabriel, lembra do Gabriel? Lembra? É, o Chinkels. É, o Chinkels. Então, aí, a gente colocou umas quatro, cinco televisões ao mesmo tempo, funcionando, com vários animes diferentes. Aí, foi a época que começou, é, Haku Cephon, é, Naruto. Naruto começou ali. Naquela época, a gente começou a exibir os animes na Triede. Era a época do Naruto, os animes mais modernos. A época que eu passei mais raiva na minha vida com anime foi aquela época que que o Naruto fez tanto sucesso que ele acabou, ele acabou tampando outros animes muito bons. E aí, eu assistia, eu ia comentar com o povo, eu passei raiva. Chegava e falava, nossa, eu passei raiva. Eu chegava e falava, você assistiu Last Kisile? Puta anime foda. Ah, não, velho, eu tô assistindo Naruto. Tipo, ninguém falava nada, eu só falava de Naruto, velho. Tanto que, eu não sei se você lembra, foi nessa época que teve uma crítica no Anime Friends, chamaram o Anime Friends de Naruto Friends, você lembra? Naruto Friends. É, porque a galera chegou lá no evento, o evento, o pessoal colocava TV, as lojinhas, colocava TV pra ficar exibindo o anime, né? Era só Naruto. Era só Naruto, você não via outro anime, cara. Eu sou cara clássico. Eu sou cara clássico. Os cosplayers também, eu sou cara Naruto. É, era tudo Naruto. Era tudo o nome do Naruto, nesse evento. Tudo Naruto. Tanto que a cantora, a cantora que foi chamada na época, ela cantava o encerramento de um anime que chama Scrape de Princes, que é um anime muito bom, eu sempre gostei. E aí, aconteceu, nessa época, a mulher lá cantando a música de Scrape de Princes, lá, a galera tudo sem acompanhar a mulher, porque ninguém conhecia Scrape de Princes, só assistia Naruto, velho. Nossa, que ódio que deu. Scrape de Princes, não adianta. O pessoal é muito... Naquela época, ela era muito isso daí, entendeu? Então não adianta. Não, e depois de anos, depois de anos, eu fui obrigado a ler uma mensagem que um cara colocou na internet, escrito assim, nossa, adoro o anime do Boruto, velho, deviam fazer o anime do pai dele. Meu Deus. Eu li isso aí, eu tive uma dor no pâncreas. Eu gosto de ir no evento de anime, eu sou clássico, eu gosto de salas temáticas. Quando eu vim pra BH, eu fui no anime festival daqui, que é Peixoto, eu lembrei. O nome do cara que é percussou de anime no Brasil não é Yamato, a galera da Yamato, gente. Pra ficar claro, é o Peixoto do Anime Con. É, o Peixoto é o Peixoto. Foi ele que iniciou. É o Anime Con e o Anime BC. O Anime Con e o Anime BC, ele fazia os dois. Tirando a manchete, a manchete como um canal aberto que difundiu pra nós, dobsates, anime, etc. O outro cara foi o Peixoto. O Peixoto faz o Anime Festival. O Anime Festival aqui nosso, que a gente tem em BH, é da Anime Con. Só que o Peixoto, ele tá lá no Mato Grosso, ele tá lá no Nordeste, fazendo evento lá. Ele não tá mais aqui no Sudeste, não. Enfim, eu fui no evento aqui e eu senti falta de salas temáticas. E eu comecei a fazer parte de um pequeno staff de anime aqui, por aqui, sabe assim? Com a galera que produz os eventos. Aí eu comecei a falar, galera, sala temática, vocês tem que voltar com isso. Vocês só tão focando um evento de anime, um evento de nerd, geek, de cultura oriental, só em youtuber. Só em youtuber. Muka, Moriçoca, esses caras aí. E esqueceram as salas temáticas, onde exibe o topo sátio, onde exibe um J-pop, onde tem as danças, lembra? Para-para, IKQ, lembra? Essas coisas. Isso aí é clássico. E os desfiles e teatro cosplay. Aí eu, Flavinho, o Peixoto trouxe para a Valezão de Brasil. Nem tem o que falar. Peixoto, para mim, a turma pode xingar ele de 59, pode falar o que for. Mas ele que fazia a ponte entre os animes do Japão com as TVs brasileiras. Era ele. E além dos eventos. Assim, eu gosto de ir no evento de anime, eu gosto de ver o espírito cosplay, o teatro cosplay, sentar e assistir tranquilamente. Gosto de ir nas barraquinhas que estão exibindo desenho, mas desenho, assim, em sequência, que nem eu lembro que eu assisti a saga de rádios praticamente todo em evento de anime. Eu não assisti nada em casa. Tô com o Sátio novo, os Kamen Rider que na época estavam saindo, o Faizo, Kamen Rider Kuga, Kamen Rider Kabuto, Kabuto, eu assisti a maioria nos eventos de anime. Depois que eu fui assistir em casa, lógico. Por causa que eu gosto de sentar nas temáticas e ficar assistindo, porque isso é legal depois de ir em anime. Hoje em dia acabou isso, né? Encoxa a frente, principalmente. Virou tipo um rodeio show. O cara ia pro rodeio pra ver o touro, né? Cavalo. Hoje não, hoje vai só pra ver música. Ver os caras cantando. Mudou um pouco a coisa. É que nem a... Aquela feira de tecnologia que tem lá em São Paulo, né? O pessoal começou a vender até descascador de batata lá, velho. Pois é, ué. Eu, hein? O que mais? Eu vou pôr uma... Eu vou pôr uma... Uma foto aqui. Aí, ó. Pra você ver a importância do João Márcio também, ó. Tem bastante gente falando aqui, ó. João Márcio apresentou. Animes pra muita gente, ó. Aí, ó. O nosso amigo... O nosso amigo Rio, aí, ó. É, o Cazuya. Cazuya. O Rio, pra quem não conhece, ele é desde o comecinho lá, desde os RPG, né? Até antes. Ele é bem antes. Eu pensei no Rio em 96, mais ou menos também. Na mesma época que eu sou. Só que o Rio, ele era muito louco. Ele não conhecia ninguém. Ele andava com os caras barra pesada lá de São Judas. Você lembra que tinha uma galera ruim de São Judas? É. Ele andava com aquela... E aí, ele passou a andar com nós, comigo, gostou. Começou a ir na tríade. Começou a ouvir bastante anime. Ele gostava de metal, né? Heavy metal, de rock. E... Assim, o Rio sempre foi meu amigo. Ele sempre foi meu amigo. Ele me ajudava lá em casa. Ajudava meu pai. Era amigo do meu pai. Se bem que ele não é amigo do meu pai, né? Meu pai ajudou a gente em muita coisa, né, cara? Juntou. Nossa, eu tava agradecendo. Bastante coisa do meu pai. Ô, Fortinho. Ô, Flavinho, lembra do truco? O Fortinho. Os truco. É. Presidente. Pô, eu nem sei jogar mais presidente, cara. Nem lembro mais como é que é. Como você esquece de um jogo desse, mano? Pelo amor de Deus. A gente era os mestres desse jogo. Aí fica essa nossa homenagem aí pro Rio, né? Que foi embora muito cedo, muito novo, né? Mas ele teve uns problemas, umas provocações. E ele era um cara muito sozinho, né, na vida. Então, assim, é complicado a gente, né, querer. Mas, assim, eu gostava muito dele. Ele sempre foi meu amigo. Ele sempre teve aquele jeito dele muito louco. Fortinho, né, Flavio? Mas, assim, pra mim sempre foi tranquilo. Eu era que nem o Rodolfo. A gente conseguia acalmar a fera, sabe? Era mais ou menos isso, digamos assim. E fica aí a nossa homenagem pra ele. E espero que vocês aí morram só depois de 200 anos. Ou que eu morra antes de 200 anos. Eu não aguento. Eu sofro demais. Aí, o que mais tem pra gente falar? Vamos falar um pouco de cultura nerd aqui? Não, eu vou falar, mas eu só queria voltar no... Pode voltar, fala aí. Eu queria voltar numa coisa principal, assim, sabe? Que a gente tá fazendo a live dos legais, né? E a gente não falou uma coisa que é importante, que é o nascimento do nosso grupo, né? O que aconteceu? A cidade de Amparo é muito grande, né? Então, tem uma diversidade, tem muita gente que curte cultura pop oriental, tem muita gente que curte cultura geek, né? Então, aconteceu. Era um bando de gente, que era muita gente, né? E com pensamentos diferentes. Então, pessoas que tinham o mesmo tipo de pensamento foram criando grupos. O pessoal foi se separando. E na época, abriu uma lan house nova em Amparo. Então, o pessoal começou a... Um povo ficava lá, um povo ficava na tríade, né? Um povo mais era o povo da praça, tudo. Então, acabou separando um grupo em três, né? E nós, como a gente sempre foi brother, desde o começo, lá de trás, né? E a gente tinha esse projeto aí do anime na escola, a gente tinha vários outros projetos. O Fábio mesmo deu a ideia de fazer um... Trazer um evento pra cidade que nem tem em Campinas, que nem tem em Dayatuba, que nem tem em Valinhos, que é os eventos que a gente conhece aí, que é o Otaku no Lipo, o anime Casarão em Dayatuba, tem o... Tem o RPG, tem o Anivalinhos, né? Então, eu queria trazer alguma coisa grande aqui pra cidade. E o Hanna, na verdade, nasceu de sair, né? Dessa ideia do Fábio, né? De trazer alguma coisa, algum evento pra cidade, entendeu? E aí, quando... Esse grupo nosso manteve essa chama viva, entendeu? E aí foi onde nasceu o Grupo dos Legais, que é o povo, né? Esse grupo aí acabou ficando junto, né? Que é eu, o Pablo, o... O Akira, o João Márcio, o Flavinho, né? O Andy, 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 o Andy. Existem outras pessoas também que participaram... A Amy. A Amy. A Amy. O Andy, 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 o Andy O Gê tava metido no cabinho do seu fone Aí, aí, aí Melhorou, Gê? Voltou Voltou Tá chegando, Gê? Ô Gê, tá chegando, Gê? Tá chegando, Gê? Gê, mexe aí que tá fazendo barulho É, mexe um pouco aí Tá dando um... Ô então, baixa o volume, se tiver com o volume alto aí do... Se alguém tiver com o Facebook aberto aí É, alguém tá assistindo no Facebook? Não Baixa o volume aí Então, e... E aí, então E aí que formou o nosso grupo que tá Nós estamos aí ativos até hoje E foi com esse grupo aí Que nasceu a A primeira reunião lá na casa Do Fábio, né? O Fábio convocou com todo mundo lá O Fábio que amadureceu a ideia dele lá De um evento da cidade E aí todo mundo lá comendo Enchendo a pança de esfirra Da labora, né? Começamos a reunião Duas horas da tarde Acabamos a reunião Mais de oito horas da noite, né? Temos vinteiro Pra fazer uma reunião Tem que alguém mexer aí Que tá com interferência É, não é eu Não é eu também não Não, o barulhinho aí Do ruidinho é do... É do G E deve ser o conector do fone É bom, perfeito É isso Agora o retorno O retorno tava seu aí Agora parou Parou Mexeu, já Tem que mexer hoje É isso, já não? Não, ainda tá um... Não Tá um barulhinho ainda Tá um barulhinho tipo Parece um... Parece um motorzinho, ligado Motorzinho? Tá nem lá É, pode ser Então, mas fala... Vamos falar um pouco Da cultura aqui, então Na cidade, hein? Pode cortar na cadeira Ó, agora aumentou o barulho É Tá dando... Peraí, peraí, peraí Melhorou Melhorou Não, então Eu fiz um teste aqui Eu mutei o... O G é lá no G O G tem que mexer lá É lá no G Provavelmente O do G... Ô, Verde, mute aí Peraí Provavelmente O G deve estar com um problema Na causa da acessão Ele tá colocando direto Na caixa de som Às vezes ele colocar direto No computador Ele tá colocando na caixa de som Mas vai ser já por isso Que tá dando interferência A caixa tá com problema Ô, G Eu desmutei o C aqui Fala aí O que que tá acontecendo aí Não é caixa de som não É a caixa de som não É a caixa de som não É o seu mané É? Melhorou 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 Aê Top Deixa bem-vindo, G Eu ia ligar a caixa de som Seu mané Agora ficou milho Tive que colocar no modo estéreo, né Não, seus otários Ah, que bom Aprendeu Parabéns, viu? Não, tá ótimo Tá ótimo Ô, G A gente fez um Primeiramente Bem-vindo aí Seja bem-vindo aí A nossa live Seja bem-vindo A nossa live A gente fez uma cronologia Desde lá de 92 93 Até mais ou menos No Rana 1 Até em reunião Como o Verde tava falando Você tem alguma história Alguma coisa pra contar aí Nessa cronologia Sobre as galeras Como foi surgindo as coisas As ideias As pessoas Como que eram os grupos Algumas histórias Curiosidades Pra gente Ah Eu me lembro Que a gente começou com os animes A galera começou Eu lembro que o Casote Que gravava os VHS Casote Bem lembrado Ele era o único Que tinha A TV paga Então ele que gravava Em VHS Os animes A gente assistia Isso Na época Na época da Locomotion Isso Ele tinha DirecTV Ele assistia Locomotion Ele gravava pra nós Então a gente assistia Tinha uma semana Que era na sua casa Tinha uma semana Que era na casa Sempre escolhia A casa de alguém Pra poder assistir Que ele gravava Sim Era muito bom Era ótimo A gente não pode esquecer A gente não podia esquecer Nunca de ter De mencionar o Casote Porque o Casote Ele foi muito importante Pra gente também Nessa época Ele trabalhava na papelaria De frente Isso No Correio Eu não sei nem se existe Mais isso Tem a papelaria Company É A Company Isso O que mais? O Casote Pelo meu irmão O Johnny O Johnny O Johnny Foi o cara que fez A ilustração Da YoKais Da nossa camiseta Do grupo Lembra? O Johnny que fez Ah, lembrando Eu tenho a camiseta até hoje Do YoKais Ó, que top Depois você tira uma foto E posta no Facebook Pra nós Marca a gente Beleza Eu tenho aquela camiseta Até hoje Bacana Legal demais Isso aí é Legal que tem Muita gente que não sabe Como a nossa cidade Ela é Ela é grande Na questão Da questão geek Pop Pop Cultural Oriental A nossa cidade Teve rádio A nossa cidade Teve Vento A nossa cidade Teve um monte Uma porrada de coisa A nossa cidade Já tinha caravana De dois ônibus Lotado Sabe Sim Verdade A cidade de Amparo É muito grande Nessa questão E tem muita gente Que não sabe Eu tava Eu tava conversando com o cabelo Com os caras Das bandas Lethal Fear Os meninos da Ezequiel Essa turma aí E a gente tava falando Poxa Como que Amparo É uma cidade Exportadora De artista Assim Tanto bandas Como cantores Como produtores De eventos E coisas assim Relacionadas a isso Amparo tem muito disso Vocês já perceberam Assim Que é incrível Como surge do nada Verdade É bacana Hoje a gente Tava lembrando aqui Quando nós Juntamos Pra organizar As caravanas Quando a gente Começou a fazer Os movimentos E eventos Lá no Coriolano Depois a gente Foi pra Triad Tudo mais Tinha uns grupinhos Que jogavam RPG Tinha uns grupinhos Que jogavam Magic Lá na Triad Tinha a Turma da Dragon Que jogava Já E jogava aquele Ragnarok Online Eu lembro que o Thiago O Thiago Preprê O Thiago Ardinha Foi morar lá Em Rojiguassu Ele começou a morar Numa lan house E tomar conta Numa lan house Lá com o cara A gente saia daqui Eu lembro Eu, Dostou O Fábio Gordo A gente ia lá Entendeu A gente tinha muito disso Também A gente tem um cara De Brasília Bruno Amigo do João Márcio Aqui em Brasília Não tem nada disso Quem me apresentou O mundo geek Foi o João Márcio Precisou do João Márcio De amparo Pra mostrar As coisas Pra as pessoas Lá em outro estado Bacana, né É a mesma coisa Que vocês veem Eu falei pra vocês Que eu cheguei aqui Eu fui pro evento De anime aqui E os caras São totalmente diferentes Eles não tem salas temáticas Eu fui lá Eu coloquei isso Nas reuniões Dos grupos lá Eles precisavam Voltar com salas temáticas E largar a mão Com esse negócio De youtuber Pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia Como o Amparo é grande O Shinkels O Gabriel O Gabriel Ele legendou Ele trabalhou Ele legendou A porrada de anime Verdade É verdade Ele fazia Type setting Que é colocar o tempo Da legenda Nos anime E na época Eu entrei Também no fansub Que eu entrei Como revisor Então eu assistia O anime Pra ver se a legenda Tava certa Se não tava errado Porque Às vezes imagina O cara pega e fala assim Tinha uns animes Que chegavam pra mim Sério mesmo A tradução Às vezes passava O cara falava assim Pega aquele machado Aí na legenda Tava Pega aquele machado Aí o cara pegando Uma vassoura Aí você falava O que tem a ver Uma coisa com a outra A gente mandava Pra correção Então Teve Três pessoas Aqui na cidade Que trabalhou Com Legenda de anime Então tipo assim A cidade É Bem grande Nessa questão É importante Amparo é uma cidade Muito importante Pra muitos segmentos Muitos segmentos Muitos segmentos Por isso que vocês Não podem desistir Os seis três E quem tiver Vocês Não podem Vocês não podem Você já foi embora Você já desistiu Foi embora Você desistiu Você desistiu Da gente Então Você desistiu Da cidade Você foi embora Se eu não Tivesse feito Essas coisas Eu tinha Me acabado Sei lá Acho que eu nem Tava vivo Então Ainda bem que eu fiz Estaria com a gente Nos outros eventos Tá falando A gente tá zoando Agora Agora Vamos Vamos Pode falar Pode falar o que você quiser Não Eu queria falar Que realmente é isso Só que não é só Nas três É um grupo bem grande Que fez os eventos Bem grande É A gente chegou A gente falou A gente já falou A gente chegou a falar O nome de todo mundo Que cada Que cada segmento Foi tendo As pessoas Foram Tomando conta Ficando maiores Em cada lado Digamos que nem Sirvon Sirvon Ele é Se for falar de games É Sirvon Sirvon Ele manja muito de games Não tem nem o que falar Uns foi Que nem eu Fui para os eventos de rock Produção de rock Banda O Verdinho Ficou nas rádios O Verdinho Ficou nas rádios Entendeu Eu com o Verde A gente foi A gente ajudou A difundir alguns eventos O Eu Anime RPG O Otaku Depois que a Ang Largou a mão Ela desvinculou Virou Otaku No Nipo A gente ajudou Começar A Soyuz Foi tocar Dois anos direto Aquele evento Aquele evento Que tem os vídeos Anime Life A gente fez salas temáticas Você sabia que o Anime Life Ele é no mesmo local Que hoje acontece o CAF O Campinas Anime Fest O Campinas Anime Fest A gente foi A gente foi Nos primeiros O Anime Life Ele é do mesmo Ele é do mesmo dono Do Do CAF Ele é do CAF Só que o CAF Hoje em dia É um grupo Que é a Avalon Mas ele faz parte Desse grupo O cara criou o Anime Life Só que na época Ele era sozinho Ele estava sozinho E inclusive Ele também fez Ele ajudou A participar do Anime Casarão E ainda Teve Aí o que aconteceu O Verde O Verde fez Anime Q No Otaku No EA Eu fiz salas temáticas De J-Hop De J-Hop Eu era apresentador De Anime Q Eu toquei Eu toquei Com as minhas bandas Sim, Thiago O João Márcio Me manja muito Lembra? Que era o João Márcio Meu irmão Tinha uma galerinha forte No game Era o Johnny Sim Do game Aquele cara da Trid Como é que chama Aquele cara da Trid Esqueci o nome dele Não o Gabriel Nem o Dario O outro O Flipper Vocês lembram não? Tem o Flipper Não Não é o Flipper O Flipper Viciado Não é o Batone Não, gente Eram três caras Os donos da Trid Inclusive Era na garagem Da casa De um dos donos Lá na Vino Alves Ah Estou falando O Alex O Alex O Alex Era bom Também no game Sim, sim O Ju O Ju Juliano Que trabalhava lá Na Game Mania Também O Kado O Kado O Kado Era amigo do Cazote Amigo do Tony O Saga O Saga E o Anime Quanto fazer Corujão Na Tríade Pra ficar jogando Dota Dota O Alex Ele revezava Com o Tony Então às vezes o Tony Ficava Às vezes o Alex Ficava E ficava noiteira Jogando Dota Jogava Mu Jogava Dota Tíbia Nossa Tíbia Tíbia Não Tíbia Você chutou Tíbia Lá atrás Tíbia Quando eu trabalhava Na Timbas Eu ia lá Te ver Lá na Timbas Lembro De vez em quando A primeira Lanhouse De Amparo O Timbas O próprio Timbas Também Lembrando dele O cara Da Aquele cara Daquela Lanhouse Que é agora De frente Com a sorveteria Na Praça Aquele cabeludo Esqueci o nome dele Também O Júnior Não lembro Juliano 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 Filma lá Como o Chilvaca É Alguém está assistindo O Facebook Então Cuidado Aí Que dá Retorno Aí que acontece Então Todo mundo Teve Foi cada um Com o seu segmento Que mais Encaixou É Eu fiquei mais Em rádio O Fábio Sem esquecer De mencionar E falar O Fábio Me auxiliou Na maioria Dos meus eventos Me ajudou Até com grana Um monte De evento Que eu fiz A gente fazia o que podia Lembra Me ajudou Assim Sabe Uma coisa engraçada Era na casa Da minha mãe Que a gente fazia Recebia O pessoal Que comprava ingresso Eu lembro Claro que eu lembro Lembre-se não Só o Fábio Como o Flavinho O Ninja Mandou um salve Eu queria falar Com o Ninja Porque o Ninja Pra quem não sabe O Ninja Foi o criador Da arte Do Hananoyamá Aquele logo lindo Maravilhoso Esse logo Maravilhoso Foi o Ninja Foi o nosso querido Amigo Ninja Que é o Gabriel Que apareceu Então Ajudou bastante Em todos os cartazes Tudo foi ele Toda a parte de arte Foi tudo o Ninja Que fez Bacana demais Gente Aí Você vê A gente O segundo evento O Hanan É meu irmão Que fez o cartaz O segundo Hanan Foi o seu irmão Que fez O cartaz Isso O seu irmão Que fez o cartaz Mas a maior parte Dos negócios Foi o Gabriel Não Criador Foi o Ninja Ninja E toda a parte De artes De tanto que nós tem Tem bastante imagem Do Nós pegamos Temos uma Acho que deve ter Uma imagem sua Pode colocar aí Do login Deixa eu ver Se eu mando aqui Para o Verde Uma das artes Que o seu irmão Fez aí Com você Não sei se você Lembra Peraí Eu tenho aqui O Peraí Pessoal O Thomas Está perguntando Ali se vai haver Outro Hanan No Yamaha Se o Verde Se Deus quiser A gente quer Viu Thomas Mas vamos Com calma Uma coisa De cada vez A gente quer Fazer outro evento Sim Mas nós temos Que ter um pouco De tempo Entendeu É muito Trabalhoso A gente Agora Com família Com essas coisas Isso é verdade Então Enquanto você Enquanto você Procura aí Fábio Enquanto você Procura aí Vamos 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 comentar O cenário Atual Nerd Geek O que vocês estão achando Da exibição da Band Os Tokusats Cara Eu não posso falar Não Porque vai fazer Um par de áudio Eu não sei o que rola Na TV aberta A gente não assiste TV aberta também É muito difícil Mas assim O Tokudok Que é o maior O maior em Tokusats No país É o Tokudok O rapaz Tokudok Aí ele divulgou lá Que a Bandeirantes Ia começar a passar Tokusats No horário Por causa da pandemia Aí Deu audiência Tá sendo a maior audiência Naquele horário Entre 10 e meio dia É na Bandeirantes Por causa do Tokusats Eu assisto Quando eu tô em casa Eu assisto Quando eu não tô trabalhando Eu achei sensacional Ainda mais agora Que O Flavinho Tá achando Que não vai ter Foi bacana Porque assim Tá tendo muita coisa nova Lá no Japão Tá saindo muitas coisas novas Tá saindo os Kamen Riders Eles não pararam Os Kamen Riders Eles estão saindo Eu tô acompanhando Eu assisto Os Kamen Riders Os Kamen Riders Não pararam até hoje Tá saindo Tá saindo muito crossover Jiraiya Participante de crossover Changeman Os próprios caras Dos Power Rangers Participando dos novos Dos novos Tokusats Super Sentai Não sei se o Verde Tá vendo Super Sentai ultimamente Fizeram Um crossover Entre os policiais Espaciais Os ativos espaciais Né Assim Tá tendo muita coisa legal Outra coisa também É E os animes novos Que estão saindo aí Eu estava muito assim Desacreditado Assim De 5, 6, 7, 10 anos Era só Naruto Só tava Naruto até agora Final de Naruto Pro Shippuden Só tava Naruto E One Piece Né Que não acaba nunca Nunca vi isso Ah isso Não acabou E aí 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 Anunciaram o Dragon Ball Super Aí eu falei Opa Vai ter alguma coisa Pra assistir Graças a Deus Né Alguma coisa Que não seja Naruto Um anime decente E aí Ao mesmo tempo Que anunciaram o Dragon Ball Super Anunciaram a continuação Do Berserker Aí eu fui assistir Né Eu sou fanático Do Berserker Anime da antiga O anime existe O Berserker Ele começou a ser publicado Em 88 É antigo pra caramba E agora Desses animes novos De verdade Que tá tendo Que eu sei Aí ó A arte A arte Essa é a arte Certo Eu mandei pra você No Whatsapp Uma arte Que o nosso querido amigo Também fez No primeiro Rana O Johnny Depois publica lá Ô Fábio Vocês tem bastante patrocinador Temos Temos bastante patrocinador E o principal É o amor da prefeitura A prefeitura de amparo Graças ao Jacó O Gê conseguiu uma reunião Com o Jacó Né Gê Eu não Na verdade Vamos deixar bem claro Quem conseguiu Marcou primeiramente Foi o Flavinho Eu acompanhei Nós dois fomos É Mas é que você conversou Foi eu e o Flavinho Sim, nós dois Fomos os dois Nós acabamos conversando E nós dois Que acabamos indo Fazer a reunião Sim Então De certa forma Fomos lá Mas não é o que ele manda É, exatamente Essa daí Essa foi uma das primeiras Hortens Que legal O Johnny O Johnny que fez O Johnny mais O Johnny mais O Bruno O Bruno O Bruno tá falando aqui O Márcio me mostrou Um chamado Demon Slayer Que é o Kimetsu no Yaba É o anime Que eu tô adorando De hoje Assim Fazia muito tempo Que eu não vi um anime Com uma história maravilhosa Igual esse que tá tendo Que é o Kimetsu no Yaga Ou Demon Slayer É, eu tô vendo esse anime É, eu tô vendo esse anime E vejo o Kiba E o Kenga Ah, Shura Que passa Que tem no Netflix Do resto eu não vejo mais nada Porque assim O Attack on Titan Por exemplo Todo mundo gosta É um anime bom Mas a história Pra mim Não desce Eu não assisto Assisti Só A primeira temporada O Nanatsu No Taizai Eu assisti As duas temporadas A terceira temporada Eu fiquei com raiva Não quis assistir mais Então assim Dos animes novos Eles não são perfeitos Que nem Yu Yu Hakusho Por exemplo Kenshin Evangelion Que a gente assistia Todos esses episódios Empolgados Entendeu? Até um anime Que não é tão perfeito Quanto Cavaleiros A gente assistia Empolgado pra caramba A gente queria saber O que ia acontecer Então assim Hoje em dia Não sei vocês Eu acho que vocês Eu tô vendo mais anime Que vocês E eu vejo anime Só dentro de ônibus Quando eu tô indo Pra trabalhar É duas horas De viagem de ida Duas horas de volta Ou indo pra faculdade Eu assisto meus animes Em casa Eu não tenho tempo De assistir não Vocês estão vendo Alguma coisa? Ô Verde Você tá vendo Topsato? Ah, eu tava assistindo Os novos agora Que saiu Mas eu não tô curtindo Muito os Topsato Não, cara Os novos Eles são muito infantil Eles estão fazendo Muito pra criança Pra vender brinquedo Sabe? Eu não tô achando Assim O efeito especial Eles tem, cara De sobra Sabe? Mas tá muito ruim Agora Os filmes Que eles andaram fazendo Agora Dos crossover Que a gente falou É Que é o do O do Gaban O do Scheider O Chari Eu assisti Eu curti pra caramba Tem um Tem um deles Com o Gokaiger Que eles fizeram Gokaiger Isso É Ficou top Eu curti pra caramba O Tokusatsu O Super Sentai Dos novos Que eu mais curti Foi o Gokaiger Porque o Gokaiger Eles usam As roupas De todos os outros Tokusatsu Foi uma coisa Mágica Eles fizeram Eu achei Show de bola Pra mim Foi top Porque eles fizeram Em comemoração Os 35 anos De Super Sentai E ficou Ficou legal pra caramba Eu curti muito Sim Muito bom Olha o Thomas Aqui O Thomas O Desert Punk Já é um anime Da antiga geração Eu assisti ele Quando ele saiu Na época Eles apresentaram Esses dias Que vai ter uma continuação Porque não acabou O Sonobuzu É muito bom também Um anime muito bom É da época antiga Ali antes de começar Naruto Mais ou menos Um pouquinho antes De começar o Naruto Porque a gente tem que Dividir os animes Entre depois E antes de Naruto Porque Naruto Deixou as coisas chatas As pessoas estão seguindo O mesmo padrão Naruto De fazer anime Isso estraga Por isso que é difícil O Demon Slayer Ele não segue O mesmo padrão De Naruto Ele é um anime Que tem uma história rica O mangá é maravilhoso A história do mangá E a animação É bonita demais A fotografia da animação Não é normal É uma qualidade surreal Então assim Opa Dá um gole aí Então assim É muito bom Vale a pena assistir Vale a pena assistir E games Está jogando alguma coisa O G Você joga games Não Eu parei Não tem mais tempo Eu também jogo muito pouco Eu não tenho tempo Também Não tem mais nem máquina Para isso Eu jogo de vez em quando E seu irmão Está jogando Ah meu irmão Joga até hoje Meu irmão Seu irmão não para Meu irmão não para Ele É um mau lemar Quando você assistia anime Hoje em dia É um anime Ó Jumpers Ó Marcos Jumpers É top Que Kaiser Também é bom Eu gosto Bacana Sim O Não O Marcos Mina Que falou O Marcos Mina O Marcos Mina Ele Para quem não sabe Quem é o Marcos Mina Que vocês não conhecem Ele é do meu grupo Lá de Doação Entre Amigos Cosplayer Da gente faz Laiar Cosplay É A gente faz cosplay Lá de De Super Sentai De Star Wars De Star Trek Marvel DC Tudo Imaginá-la Bacana Muito bom Inclusive a gente tem um canal Lá Eu sempre fico mandando Vamos falar Assiste o vídeo Assiste o vídeo Assiste o vídeo Assiste o vídeo Eu vejo os vídeos direto Eventos de anime Só o verde Que anda aí em evento Ah faz tempo Que eu não vou mais O verde recebe Para isso Então o verde vai Os eventos É Ah não Eu ia nos eventos Eu ia nos eventos De graça Antigamente Porque eu tinha Eu tinha entrado a VIP Por causa da rádio Agora não tem mais negócio Não Agora não tem mais VIP Mas agora o verde é Star Wars Então é diferente É O Darth Vader Aí é Diferenciado Então Não Eu andei indo Eu andei indo No CAF Né Eu andei no CAF Participando junto com o fã-clube Né Então Eu faço parte do fã-clube mundial Star Wars A gente é convidado Para ir lá todo ano Né Eu gostei muito Apesar dele ser um evento pequeno ainda Que é o Tasquete Lá de socorro Isso Eu vim falar desse daí mesmo É Um eventinho Eu fui É um evento pequeno Mas Eu ponho em fé Os caras lá O pessoal que fez lá O pessoal de boa lá Gente boa Inclusive eu fui lá Eu fui lá Eu conheci o Rolandinho Fiquei feliz pra caramba Porque o Rolandinho É do Do Pipocando Né Que é aquele canal do Do YouTube Que fala de filmes E séries Eu sempre assisto lá Pra Pra ter um feedback Das coisas que eles falam Eles falam sobre o Oscar também Né Então Bacana É Eu conheci o cara lá O cara é super gente boa Bem humilde assim Sabe Pessoal do povo mesmo E E tipo assim E esse negócio aí Que estavam falando aí Do Né De eventos aí Que o pessoal tava falando Esse ano aqui Eu acho que não vai ter mais Né Por causa do Não É 2020 2020 Tá cancelado Tá cancelado Não vai ter Né Porque acontece Eu vi um povo falando De fazer evento No final do ano Se fosse liberado Mas É aquela coisa assim Não existe uma agenda Pra caber Porque você vai pegar Porque você vai pegar todos os eventos Que tem São 12 meses de eventos Você vai enfiar em 3 meses Não vai fazer um evento por dia Não tem como Não dá Não dá Outra coisa Outra coisa O povo não tem Não tem condição Sem condição Sem dinheiro Financeira Também Esse ano aqui Não vai ter evento Esse ano infelizmente Vai passar em breve Falando Falando de anime De evento A gente Nós fizemos um Pré-Hanano Yamaha Eu tive uma ideia louca Quando a gente tava lá Na república A gente teve uma república Pra quem é mais desconhecido De nós A gente morou junto já Eu, Fábio O Ant e o Fer A gente morou junto E mais uma galera Que era gregada Que dormia lá direto Aí Eu tive aquela ideia louca De fazer o animal louco Você lembra? Lembra? Flash mob Aí Era um flash mob A gente fez Foi legal Deu umas 100 pessoas Tem foto aí em verde Tem bastante foto aí Tem Tem bastante foto O Fábio Lógico Os meninos Nós A Rep Que fez o evento Nós Os quatro da Rep Mas assim A gente chamou o Daniel Pra ajudar O Daniel foi Tirou as fotos Sei lá Umas fotos Foi mó galera E dali Aí acho que Pouco tempo depois Vocês já organizaram o Hanar Né Foi Acho que um ano depois Mais ou menos Dois anos depois Nós fizemos o O Hanar no Lema A gente Foi pessoas de cosplay Carlinhos De Grey Grey É idético E Olha lá Aí a galera Ó gente Foi bastante gente Tá gente É que tá aí Pouca gente Tinha Como era um flash mob Então Ó O Johnny tá ali Tem O Johnny tá ali O Johnny O Johnny tá ali Aí o que que aconteceu Reuniu uma galera Que tava jogando O Rio tá ali Tinha uma galera aí Nós fizemos uma homenagem Pro Rio Viu Fizemos uma homenagem Pro nosso querido amigo Rio Fazer uma foto A gente Nesse 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 Eventinho Que a gente fez De rua Que é o Flash Mob Reuniu muitas coisas Ali Que se ninguém Botar o reparo Não vai entender Reuniu uma galera Do metal Que gosta de música Conversar sobre bandas Reuniu os cosplays Cosplayers Reuniu a galera Do card game Que ficou a galera Jogando em cima do palco Card game Reuniu a galera Do RPG Ficou trocando ideia Que levou uns livros O professor Rodolfo Até levou os livros dele Lá No dia O que mais Reuniu uma galera Que curte anime Lógico Tinha uma galera Antiga Lá Véia Lá Falando Conversando Tinha família Tinha gente que veio De pedreira De cosplay Trouxe crianças Foi bem legal isso aí Você vê a força Que tem Amparo Tem Qualquer coisa Que você fizer Vai ter uma galera Que vai comprar A ideia E vai atrás Pra ver Como é Que é Ó Ó O Marcos O Marcos Mina Qual a posse de vocês Pro novo Kamen Rider Que a Sato Company Vai trazer Já estão sinalizando Que pode ser o Zayo O Zayo Cara Tá O hype Tá grande O Zayo Se trouxer Deixa eu te falar uma coisa Esqueçam Crush Hall Cara A Crush Hall Ela é É o caça-níquel Dos animes Entendeu Eu não insisto Nada Não uso nada Da Crush Hall É Eu aposto Na Sato A Sato Ela A maioria dos desenhos Que tem no Netflix É da Sato Company E a Sato Company Ela dialoga muito Com TV aberta também Então Eu aposto Em tudo que a Sato fizer Eu vou Vou comprar Eu vou assistir Vou ajudar Porque Vale a pena E eu Eu sou suspeito Verde Sato Eu sou fanboy De Kamen Rider Então Qualquer Kamen Rider Que vier Eu estou assistindo Até aqueles mais bobos Que fizeram Pantil lá Ah Joyce Saudades Dessa época Amparo Tinha muita coisa show Esses dias aí Não sei quem estava Falando pra mim Que a Negada Estava me falando Falando de mim Aí Numa galera aí Que estava Sentindo falta de mim Por causa que eu fazia Os shows Uma obra Mentira Ninguém fala de mim Não por causa dessas coisas Não Eu duvido Ultraman Z É maravilhoso Ai Eu vi a senhora Participação especial O Fiotinho Eu vou pegar Uma imagem Vou pegar Uma imagem Aqui O G A gente estava falando Das caravanas Sim Sobre as guerras As guerras de bala Lembra? Sobre o Torrone Poderoso Nem me falem As bagunças Que vai fazer Você estava no dia Que a gente fez Aquela Aquela fileira De baleia branca Os nego Tudo encheram a cara De conhaque Que os caras ficaram Mostrando a bunda Para a turma No post Já lá na entrada Na entrada do evento Essa porra aí Deu dor de cabeça Para um caralho Todo mundo Mostrando a bunda Pelo amor de Deus O cara era doido Doido não Era fora de controle Por isso Pela minha opinião Eu particularmente Eu gosto Quando o Gu assumiu Porque começou A ser organizado Minha opinião O Gu fez bastante coisa A gente comentou Aqui Ficou bem legal O Gu melhorou O Gu melhorou O Gu melhorou muito O Gu, Gustavo Ele deu qualidade Para as coisas Porque é o seguinte O Gustavo Ele pensou No modo De entretenimento E empreendimento Foi diferente Sim Nós Pensamos como fãs É diferente um pouco As coisas Aí, por exemplo Eu Nos meus eventos De rock Que eu fiz Cinco apodridões Uns dez eventos Lá em Itapira O Executor Festival Eu ajudei O staff deles O host da banda O Macabre Festival Que teve cinco Macabre Festivals Em São Paulo Os eventos de pedreira O Carnarroque de pedreira Tem até hoje Eu e o Gas Que começamos Tem até hoje O evento lá E todos os eventos O Gas Faz homenagem Menciona eu lá Não sei para que Que ele faz isso Mas ele faz Sou muito grato Sou muito grato Claro É E Assim Nessa parte Dos eventos De banda de rock Eu fui Tenho uma ênfase Mais com a qualidade Disso aí Uma coisa aqui Outra ali E Cada um Que nem o verde Se você for falar De De rádio De fansub De eventos De animes É com o verde O verde é o cara Que manja disso Não tem Nem o que falar Então O Gu Ele deu uma qualidade Muito grande Para as caravanas Ele e o Daniel Assim Em si Deram uma qualidade Enorme Para as caravanas Porque a gente Fazia caravana Porque A gente era Muitos amigos Que gostavam E a gente queria Difundir o anime Então assim A gente difundiu o anime A gente conseguiu cumprir O que a gente propôs E foi muito bom Então acho assim Cada um na sua época Foi sensacional E excelente E tem que ser todos Parabenizados O Gustavo Sensacional E o Daniel Também Sensacional Flavinho O Andy Também Ajudaram muito Eu lembro que Eu lembro que Uma história engraçada Que eu Eu comecei a locutar Em rádio Por causa do Do Shin Kels Né Eu fui na casa Do Shin Kels Eu fui buscar Foi buscar um CD De anime Com ele Inclusive Nesse dia Eu encontrei Com o Kazooie O Kazooie Tava lá Também O Kazooie Tinha ido pegar Acho que era Haki Acho que foi Que ele pegou Haksine É Haksine Emprestado E aquele espiral Lá Que é aquele anime Sem pé e cabeça Que termina sem fim Doido E aí O Shin Kels Tava ouvindo Alguma coisa Eu falei Você está escutando Música de anime Ele falou Não Estou escutando rádio Aí eu falei Rádio de anime Ele falou É uma rádio Que você Você pega aqui Pelo Inamp Aí ele falou Você põe aqui No Inamp E você ouve Aí eu peguei E falei Onde você viu Essa rádio Ele falou Eu vi num fansub Que eu baixo anime Os caras estavam passando O link lá no Mirk O Inamp é o melhor Que existe Aí eu cheguei E fui ver Nossa O que é essa rádio aí Aí fui ver Aí era a rádio nova Que eu lembro Até hoje O slogan Era rádio nova Muito mais do que nova Simplesmente é a melhor E aí E aí eu comecei a locutar Eu entrei lá Vi que eles estavam pedindo Pessoas que queriam ser locutor Aí eu peguei E falei Mas como que eu vou ser locutor Os caras falaram Você tem o Inamp na máquina? Tem Você tem internet de banda larga? Tem Aí demorou Fala um teste Aí eu fiz o teste Aí eu comecei a locutar Mas aí a rádio nova Ela fez parte De uma época Que as rádios Elas precisavam Do Mirk Para poder viver E o que acontece? Então tinha muita treta De fansub na época Que nem a Anime No Senkai A OMD Eles tretavam muito O pessoal da OMD Colocava assim A gente não faz anime nas coxas Por que anime nas coxas? A NSK Era os caras da NSK Anime nas coxas NSK Não, os caras tretavam Então a rádio nova Na época Ficou nesse meio Dessa treta E a rádio acabou morrendo E não foi pra frente Aí Nasceu a Bakugan Na época Que era de um rapaz Que ele era meio loucão Lá de fansub Que ele Ele arrumava bot Pra negada Ele era meio hacker Ele hackeava Os PC Pra fazer bot E daí Ele começou com a Bakugan Mas a Bakugan Não foi pra frente Porque o cara Na época Ele foi fogo de paia Ele quis fazer um negócio Mas depois ele desanimou Aí na época Eu conheci A AMC Que é onde eu fiz muito amigo Lá em São Paulo A rádio AMC Nossa senhora A AMC Ela tinha o portal Animania Club Então O pessoal Conhecia até um tempo atrás Que tinha anime Música Um monte de coisa E depois da AMC A AMC começou a morrer A rádio O portal continuou Por anos Mas a rádio Acabou morrendo Porque o Vedita Não queria manter a rádio Porque dava muito custo E aí Ele é o príncipe do SED É E aí eu acabei Eu acabei indo pra Animix Que foi uma rádio Pra mim Que foi espetacular Porque eu cresci muito lá Gosta muito da Animix Animix Eu aprendi muita coisa lá Na Animix Inclusive Questão de profissionalismo Sabe O DK Ele tinha muito profissionalismo Eu fiz Tem muita gente Que não sabe Além de ser gente boa É Tem muita gente Que não sabe Por um ano e oito meses Eu fui diretor Do setor de áudio Da rádio Eu tenho muito orgulho De falar Que a gente produziu Muito conteúdo na época Vinhetas Telen Audio novelas Que é a rádio novela A gente fez várias coisas Que pareciam coisas De rádio profissional mesmo Depois da Animix Quando teve uma treta Lá na Animix Eu acabei saindo Da Animix O João Que é o JR Kun O João Roncella Teve uma ideia De criar uma rádio A J Max Mas não foi pra frente Eu ajudei ele na época Mas acabou a rádio No Índio E depois Eu fiquei um tempinho Na rádio Tensai Que a Tensai Pra quem não conhece É a rádio do Tsukai Que é o cara Que faz o maior evento Do Triângulo Mineiro Né Que eu acho Que você deve conhecer aí Né Aquele que agora Está aí em BH Né A galera Está entrando aqui Pra lá Vai direto É Então É Que o anime dele É o Puta cara Deu branco agora Eu fiz até 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 vinheta Pro anime dele O evento dele Eu não lembro agora Deu branco agora Mas o evento dele É E ele tinha uma rádio também Daí Quando eu saí de lá Né Eu quis voltar Pra Animix Na época Porque Animix Não estava mais na mão do DK Estava na mão da Yamato Né Yamato comprou a Animix É lá em Uberlândia Não é? É em Uberlândia Esse evento aí Katsu Katsu Isso Exatamente É o Katsu E aí Eu fiquei um tempo Na Animix Depois Quando eu voltei Estava na Quem estava diretor Da Animix Era o Acho que era o Rafael Que Que a Pessoa da Yamato Colocou ele na Na liderança Mas aí Ele tinha mudado O sistema Da Da Animix Lá E Acabei não curtindo muito No sistema Que ele mudou E eu parei De fazer rádio Daí foi quando Eu encerrei A A minha coisa Mas o que eu achei Mais engraçado Na minha época de rádio É o pessoal Daquilo de Amparo Chegava lá No No evento E topava Comigo Aí eu falava Vão Verde Como é que você Tá aqui Ele veio com a caravana Você não Tá na caravana Como é que você Brotou aqui No evento E por quê Porque às vezes Eu ia Pra ficar Todos os dias Lá Que nem a Anime Friends Mesmo Eu ia pra São Paulo Na Eu ia pra São Paulo Na quinta-feira E voltava Ou no domingo À noite Pegava o último ônibus Lá no Terminal Tietê Ou às vezes Eu voltava com a caravana Mesmo Quando tinha Tinha lugar vazio Ou eu voltava Na segunda-feira De manhã cedo Então Eu ia lá E ficava Todos os dias Por causa da rádio Então às vezes O pessoal Chegava lá no domingo Ia com a caravana Do Gustavo Chegava lá E falava O que você tá fazendo aqui Você não veio na caravana Não viu Sei lá Eu já tava lá Então foi Eu acompanhei Bastante eventos Inclusive O Anime ABC O Ressaca O Dreams Os eventos da Ang Eu acompanhei quase todos Quem falou Eu fazia Anime Q Eu montei uma pasta De Anime Q Tinha música Inclusive foi uma das coisas Que eu usei no HANA Eu reaproveitei Então Foi essa Bacana Bom Acho que a gente já falou Quase por duas horas Duas horas Não Na verdade a live Tem duas horas Mas agora A gente tem que entrar Num A gente tem que entrar Num negócio Que a gente chegou Nos últimos minutos A gente vai ter que entrar Nesse tema aqui Que é um tema Muito importante Vou pegar aqui Vamos puxar aqui Esse tema aí Qual Eu não estou vendo Eu não estou vendo Eu não estou vendo Para finalizar a live Sim Mas antes do Rana Noyama O Verde comentou lá Da questão Colocou lá Que eu sou um dos Donos da loja Da Nihon Center Que foi uma Foi a segunda loja Que teve aqui Em Amparo A primeira Foi o Dostov O que fez Nosso querido amigo Que eu já não lembro Mais nem o nome Da loja Que ele mudou de Trid e passou Para outro nome Lembram? Eu não lembro O nome da loja Do Gustavo Como? Verde Eu não lembro Eu não lembro O nome da loja dele Mas ele que foi O criador Eu lembro O Dost O Dost Foi a primeira Pessoa que fez A melhor bandana De Naruto Nos eventos Então O Dost Criou a melhor bandana Ele criou A bandana E eu lembro Eu lembro Que ele fez uma Protótipo E deu para mim Eu tenho ela até hoje Ela está lá Na casa Legal E ele foi melhorando E foi colocando Com uma coisa de ferrinho Sabe assim Uma chapa de ferro Ele foi o primeiro No país De repente Você vai fazer Aquilo lá Eu já respondi Lá embaixo É o Black E o Pai E o Pai É que você respondeu Por texto Eu estava procurando A imagem Que eu não vi Então Aí do tipo assim Aí nós fizemos Fui eu com o Daniel Constantini Nós fomos sócios Ficamos pouco tempo Com a loja Porque devido As dificuldades Ele também passou Num concurso Da Caixa Federal E eu sozinho Não consegui manter A empresa Ainda tem o CNPJ Se Deus quiser Um dia Quem sabe A gente retorna As atividades E traz Alguma coisa Para a gente Também vender Para cá Nós trouxemos O Mup Para cá Os famosos Suco de soja Não tem aquele Que falhar Não gosto disso Era o melhor Suco de soja Na região Não O Mup era o melhor Era o Mup 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 era tudo Ainda é Tanto que a galera Lembra que a galera Fazia Nos eventos Faziam aquelas Promoções Loucas Compravam de monte A galera Passava mal Depois Tanto bebendo Mup Era um saquinho Era um saquinho Transparente Não Final de evento G Lembra Os caras começavam A colocar 20 Mup Por não sei o que Nossa A galera Passava mal Depois Nossa Eu lembro Eu lembro De uma história Engraçada Que eu tava Na sala Eu tava na sala Da rádio AMC Aí eu não lembro Quem chegou lá E pegou E falou Galera Estão fazendo Uma promoção Lá do Mup Não sei quanto O Silverdunk Começou a passar A vaquinha E começou a catar Para a pessoa Parar de mostrar Cerveja Mano Para Aí o Silverdunk Passou Uma vaquinha Minha mulher Eu sei Que é Eu sei Olha isso Não é propaganda Cerveja não Peste Aí ele voltou Com outra cola De Mup Cara Nossa O negado Tomou tanto Mup Eu cheguei Na casa dele Eu fui no banheiro A casa dele Tinha dois banheiros Era eu no banheiro E no outro Não passou mal Tanto Tomar Mup Na época A gente trazia Na loja 200 Mups Durava uma semana Os Mups Aqui Toda semana A gente tinha que trazer 200 Porque não aguentava Pelo amor de Deus Mas era gostoso Abração Olha o Juca Aí mandando um abraço Aí Juca Um abraço Tudo de bom Para você A gente agradece Viu Olha o Juca A gente Olha o Juca Fazendo uma propaganda Para o Juca Que vale a pena Eu tenho medo Esse nome Feijuca Será que vai pedaço Dele lá Ele corta o dedinho O pedaço Feijuca Pedacinho do Juca É verdade O nome dele é João Entendeu Tem também O nome dele é João É verdade Tem o nosso amigo Bubba também Que o Bubba Não está aqui Que é o Beba Além do Hanano Yamaha Tem que voltar O Executor Fest Tem Tem Seria maravilhoso Para falar deles Fizeram um puto evento É muito tempo de banda Esses caras aí Manjam Sobre Thresh Metal É só falar neles De tanto que A Kira está com a camiseta Deles Dá para ver Que você está com a camiseta Da Executor Os caras é foda Eu cheguei Cheguei a fazer parte Da Família Executor Um dia É uma honra Para mim é uma honra Ó a Joyce Falando que teve Teve live do Juca ontem Foi bom demais Eu assisti Foi sensacional Bom, então Eu vou começar A puxar aí Para falar do Do Han Do Hanar Hanar Que é Hanano Yamaha Para quem não sabe Estou lembrando A nossa amiga Jéssica Michelazo Não, eu vou falar Eu vou falar Foi ela que Eu vou deixar você É o seguinte O Fábio Como eu tinha falado antes O Fábio Ele teve uma ideia De fazer um evento Na cidade E chamou todo mundo Para uma reunião Na casa dele E a gente fazia Terça da Esfirra Lá Que a gente comprava Esfirra na Labona E a gente marcou Uma reunião Na casa dele Lá na Albino O mais próximo O mais próximo da tradução Seria Hanar Hanar Noyama E então Os créditos Pelo nome Do evento É para Jéssica Michelazo Foi ela Que deu A ideia Do nome Por isso Que nem o G Falou A hora que o G Chegou São muitas Muitas pessoas Que fizeram parte Do Hanar Noyama Você fala Que o Fábio Que criou Não Lembre-se Que são três pessoas E os três Marcaram a reunião Com todos Calma Calma Eu vou chegar lá Ele vai chegar lá Aí o que aconteceu Aí dessa reunião Saiu um esboço Tá De uma ideia De um projeto Tá Aí quem que Abraçou essa ideia O Fábio O Flavinho E o G Que está na live Com a gente Os três aí Foram as pessoas Que abraçaram essa ideia E falaram Não Vamos pôr isso aqui Em prática Aí o Flavinho Foi lá Na prefeitura Marcou Lá pra conversar O G Foi junto com ele Eles conversaram Lá pra conseguir O apoio da prefeitura E o Fábio Foi atrás Do conversar Com algumas pessoas Pra conseguir Os apoios Como patrocinador Porque a gente sabe Que fazer evento De graça Não dá Então tem um custo E eu queria deixar Aqui também Uma homenagem Uma pessoa Que foi muito importante Pro Hanar Noyama Que é o Pedro Do Bar do Bolinho Hoje em dia Ele não está mais Entre nós Infelizmente Mas o Pedrão Foi um cara Que tipo assim Eu escutei uma coisa Que ele falou Que ele falou pra gente No Bar do Bolinho No dia que o Fábio Fomos lá Porque o Fábio Ele ia na hora de fechar Porque ele comprava Todos os bolinhos Ele chegava Tinha 14 bolinhos Ele falava Ele falava Pedrão Fecha a porta Que é todos meus E aí Eu comia dois Ele comia doce Oito bolinhos Doi litros de Coca-Cola O Fábio comeu oito bolinhos Na minha frente Aí Foi 15 Tá Aí o Fábio Chegou e falou Pedrão A gente tem alguma ideia Não sei o que O Pedrão Pegou e virou E falou Cara Eu super apoio Ele falou A gente tem que fazer As coisas pela cidade Mesmo Porque se ninguém Ele falou Se ninguém pensar Em fazer as coisas Pela cidade Ninguém vai fazer Ele falou A ideia do seis É sensacional Ele falou Nossa Se precisar Conta comigo Pode deixar uns Flarzinhos aqui Eu vou divulgar Pra vocês O cara Tipo assim Meu Ele era Nota 10 Não tem nem Não tem nem O que falar O Bar da Vaca Ou Bar do Bolinho Como Não parece Ele sabe aqueles filmes Que a galerinha Tem sempre um lugar Que eles estão Lembra do seriado Friends Eles estão sempre Naquele café lá Sim É Os legais É a mesma coisa É tipo É o Bar do Bolinho Era o point Dos legais É Era o nosso point A gente Final de tarde Horário de almoço Eu só não Eu só não tomava café lá Mas almoçava Eu jantava lá Era lá E a gente sempre ia No final da tarde Porque no final da tarde Era o horário Que o Pedrão Estava lá O Pedrão Ele trabalhava Eu lembro se era Na receita Acho que ele trabalhava Ele trabalhava No INSS No INSS Isso E aí No final do dia Ele chegava Às 5 horas da tarde E ficava Da 5 até 6 Lá só Trabalhava uma hora Aí ele chegava lá Aí ele chegava lá Abria o jornal dele lá A gente chegava lá E deixou o saco dele lá Ele queria ler o jornal dele Em paz A gente ficava atazanando Então E daí E daí o que acontece E aí Essas três pessoas aí Ilustres aí Que pra mim Foram as pessoas Que deram Um tapé inicial Pra nascer O Hananoyama Aconteceu A gente conseguiu Marcaram uma outra reunião Que daí já era Pra um projeto Já pra fazer o negócio Daí convidaram Eu com o Gu Pra apresentar A gente ser apresentador De palco E aquelas demais pessoas Que participaram Do projeto A gente convidou Pra ser estética Não sei se vocês perceberam Mas o verde É o que menos fala Aqui na live O Akira falou uma hora No começo aí E ninguém falou nada Mas você A gente tem que falar E aí O que aconteceu E aí A gente fez o Hanan Foi maravilhoso Muita gente gostou A gente teve bastante apoio Tem uma foto aí Com todos vocês Coloca aí Eu vou puxar aqui E aí depois A gente foi fazendo Uns subsequentes aí Agora vocês vão falando Enquanto eu vou puxar as fotos aí Beleza então Tem um vídeo Tem um vídeo Que tá eu, Gustavo e o verde No palco Do Hananoyama A gente cantando Tocsatsu Uma música Do Dragon Ball Acho que era Do Dragon Ball O Gu postou hoje De lembranças Tá lá Tem uma Uma musiquinha lá É mó legal Ah o Marcos O Marcos Mina O Marcos Mina Pediu pra falar Que a gente fez Uma homenagem Pro Gorendia Eu tinha esquecido De falar Nosso grupo Nosso grupo Do Do AIA Cosplayer A gente fez Uma homenagem Pro Gorendia E a gente também Do Hananoyama A gente também fez Uma homenagem Pro Gorendia Que é da camiseta Que o Fábio tá usando Ali ó Nas costas do Fábio Ali tem 40 anos de Gorendia Que é do Hananoyama 3 Gente Eu vou acender a luz Aqui Já volto Espera aí Nossa Tá escuro aqui Essa luzinha vermelha Ah tem que ter Ó Fábio Eu vou dar um foco Eu não sei Acende a luz Vai mostrar Você vai mostrar A camiseta Vou tentar Na verdade Tá Mas acendeu a luz Tá escuro ainda Você veio me ajudar É luz De boate Na verdade Aqui é um negócio Bem diferente Gente Tipo assim Aqui é uma sacada Gourmet Nossa Eu vou pedir Pra você Pra lá Pra ajeitar Você vai virar Pra onde? É Eu vou Que você abaste Nossa Trabalho Celular Não tem uma luzinha Pra iluminar? Ah Eu vou achar Uma foto Aqui Eu devo ter foto Aqui Eu tenho foto Obrigado Depois eu Não adianta Aparecer Calma aí Deixa eu ver Aqui Onde tá É Bem A história Foi contada Algumas curiosidades Ditas Os grupos É A gente Foi ver Um foi pra lá Um foi pra cá Mas a ideia Ainda permaneceu Isso Ainda tem quem represente E tem a galera Da antiga No meio Isso que é O mais importante E eu apoio Bastante Alguém quebrou Alguma coisa Ó Eu achei aqui Peraí Vou puxar aqui A parte traseira A arte da parte traseira Da camiseta Aqui ó Melhor Tá legal hein Nossa Ficou chique Ficou O Verde que fez Você que fez né Verde Foi Foi eu que montei Ainda nesse ano Se não me engano Foi Na última parte da frente Foi os 120 anos De amizade Brasil-Japão Foi Foi 120 anos De amizade Brasil-Japão Então Tem bastante coisa Nós tentamos fazer O evento Tudo favorável Pra nós E aí Vocês tem mais alguma coisa Pra colocar? Ó Pra quem não lembra Tá Pra quem não 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 Quer matar a saudade Vou puxar o negócio Se eu achar né Você acha Fique sossegado É que você acha Tem bastante coisa aí É que tem muita coisa né Se a gente for ver tudo For colocar tudo Tá Que a gente tem Que a gente lembra É muita coisa Ó Pra quem não lembra Esse aqui é o cartaz Do Rana 3 Foi o último O último Rana Que teve Que veio O dublador Do Ike de Fênix O Leonardo Camila Bacana Muito bacana Quem sabe A gente traz A sua banda Favorita Minha banda Favorita Gaijin Sentai Isso Gaijin Quem sabe Ainda eles Pra tocar Que me amaro Ela não é só A minha favorita É a favorita De muita gente Eu vou esse Gaijin Os caras Tem mais alguma coisa Eu acho que é isso Acho que tá tranquilo Né gente Eu tenho Eu tenho uma imagem Aqui Uma foto Que eu queria Que eu queria Deixar ela aqui Só preciso achar ela aqui Mas eu vou achar Pode ficar tranquilo Que é do pessoal O pessoal Na Pessoal no Rana Você mandou Você mostrou Aquela foto Que tá todo mundo Do Rana 1 Oi Você colocou a foto Não, não Aqui ó Do último Rana Aqui ó Eu tenho uma foto Mas e do Rana 1 Ele tá todo mundo Não, eu vou mostrar Essa também Calma aí Mas tem calma Fica sossegado Ó No Rana 1 Tem até gente Véia ali Tem nem Então Essa foto aí Vai ser um pouco difícil Vocês mandaram Aqui pra mim? Mandei Mandei no WhatsApp Eu mandei Porque No WhatsApp? É No WhatsApp É É a última foto Que eu mandei Mas você mandou A foto Ela dentro do celular Não tem como Postar isso aí Tem que mandar O arquivo Ele compartilhou Com você apenas Né? Manda o arquivo Da foto Isso aí Você tirou um print Da tela Ah, é mesmo Aqui Não tem Agora que eu vi De onde você tirou? De onde você tirou? Sei lá Acho que esse print Nem é meu Então Do Hananoyama Tá Aqui ó A foto que eu tenho Vou compartilhar aí Essa aqui é a foto Do Do 2 Ela não ia amar 2 Deixa eu ampliar Deixa eu ampliar ela um pouco Com toda a galera aí Isso Agradeço Pra mostrar O pessoal O grupo de Taico Que a gente trazia todo ano O grupo de Taico Aí o prefeito Tinha uma foto No dia Secretário de Cultura Pessoal do Hanali na frente E o senhorzinho ali É o mestre Líder Do grupo do Taico Né? Legal, legal E tem a foto do HANA 3 Né? Que é Essa aqui Eu tenho do HANA 3 Essa aqui Ah, é verdade Essa do HANA 3 É do HANA 3 Que tem o Ninja ali Né? Sim Tem o Ninja Aí tá o Leonardo Camilo Tá com o menininho dele ali O filhinho dele Que ele levou junto No dia que ele Bacana Que ele foi Agora tô esperando Tô esperando Espera aí Calma aí Que eu sou um só Eu nem sei se eu vou ter aqui Procurando Provavelmente tem Porque eu achei Eu achei uma foto aqui Eu vou pedir pra você compartilhar Se eu conseguir compartilhar externamente Aqui, ó Essa foto aqui é É relíquia Entendeu? Eu vou pedir a gentileza Eu vou pedir a gentileza de você compartilhar Tá Meu Deus É essa mesmo Senhor amado pai Como eu falei Eu tirei essa foto, hein É, eu sei Você tava como fotógrafo Foi eu que tirei essa foto Meu Deus Você tava como fotógrafo Nesse dia Sim, por isso que eu não saia nas fotos Então Aí Aí essa foto Você tá junto Na outra que eu mandei agora Foi da galera A foto da galera É Que você programou a câmera, né? Uhum Ó Gente, só pra Vou mandar pra você ver Tá Ó, essa daqui, gente É Essa é mais relíquia Tá Só pra vocês verem Depois vou mandar essa daqui também Que foi quando O Nós até saímos na foto Bicapo Depois por último Tá, o fato mandou É Calma aí Primeira arte no jornal Que o Toninho já fez A primeira É O Daniel fez o texto, né? Tudo Uhum O Daniel Constantino fez o texto E isso daí chegou Aí só tá o meio do jornal, né? Fizeram tudo colorido, né? Foi na tribuna, tudo Mas nós saímos na foto de capa O Raná Noyama saiu na capa da tribuna Uhum Tivemos Esse Esse mérito aí Então Eu tenho uma notícia muito desagradável pra vocês aí Lá vem Vai carregar? Não, o meu Chrome travou Aí é ruim, Ingrid Bom, já vai cavar também É É É duas horas de live Então, ele tá carregando aqui Eu acho que foi a foto do Flavinho É muito feio demais Eu já coloquei Não, feio é você que tá com essa mão na boca, mano Pelo amor de Deus É os três Os três ali é feinho, mano Os três é estranhinho É E três? Vocês estão vendo a foto, né? Eu só tô vendo três diferentes aqui Então, vocês três são diferentes? Vocês três são estranhos? Não, você é estranho Eu só tô vendo três estranhos Eu me conheço É, você era raquítico naquela época, mano Para com isso Eu engordei Não, eu engordei Depois que eu casei Eu engordei, Akira Vai tomar no seu cu Deu certo, velho? Não, a bolinha tá girando aqui Eu não consigo nem encerrar a live Ah, então não deixe Não deixe Viu, mas eu Nossa, justo porque eu tinha uma imagem aqui, velho Eu ia falar pra você, velho Sai e volta na live Mas a live depende de você É, se eu sair aqui Se eu sair aqui, vai É, vocês vão sair junto Vocês estão me vendo Tudo tranquilo Tô, de boa Tá, normal Travou essa imagem feia aí Estamos ouvindo você falar as merda, normal Fica cegado Tá Sem problema Na hora que a gente compartilhar A live completa no download E a gente compartilha as fotos Que a gente quiser Olha as fotos que É isso Entendeu? Aí a gente coloca tudo Daí as fotos Vai colocando Nos comentários Bom, então é isso Não sei se vocês iam falar do Rana E não falou O que que é O que? Você gostou A foto do Rana? Você ia falar alguma coisa? Não Eu queria só mesmo Colocar mesmo A questão do Rana mesmo Só pro pessoal rever Entendeu? Porque a foto A foto que tem todos nós Realmente Ali são todos Que fizeram Parte do Rana Tanto um Quanto dois Quanto três Quanto quatro Se Deus quiser Vai ter mais Futuramente O outro que não saiu Na foto Não que não saiu Mas tá escondidinho lá atrás É o verde Entendeu? Mas do resto A gente tá ali Entendeu? Bacana Então, gente Então eu me despeço Beleza Vai fazendo as considerações Finais aí de vocês Quem sabe destrava Tá Agradeço aí Ao Gê Ao Verde Ao Fábio Agradeço ao João Márcio Por Por motivo maior De saúde Com a mãe dele lá Espero que esteja tudo bem Daqui a pouco Eu vou perguntar pra ele Como é que tá lá E Um abraço Pra vocês Meus amigos Vocês sabem Que Vocês estão comigo Por resto da vida Até eu morrer Não tem jeito Vai que você morre amanhã Sim Pra morrer Mas tá vivo Tudo que vocês for fazer Eu vou apoiar Vou dar Tá ajudando A precisar Nós também Viu, Manolo Você sabe que Você pode contar com nós aqui Mesmo a gente longe Você sabe Que você faz parte da família Você é família Então Tamo junto Sempre Eu vou ver se eu posso Te faço uma visita Que agora Todo mundo motociclista Vamos ver se eu consigo Vou te fazer uma visita Dá um rolê de motociclista Venha 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 aqui Vocês vão comer Uma comidinha mineira da boa Aí sim Faz bem Comer A melhor coisa Gostaria De agradecer A minha esposa Maravilhosa Os meus filhinhos Não vou agradecer A esposa de vocês Vocês que se virem aí Pelo amor de Deus Alguém te liga o verde O verde Por favor Que isso E é isso, gente Muito obrigado A gente depois vai disponibilizar Essa live Como é que é? Até mais 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 Eu demorei Porque eu estava trabalhando Então eu saí do trabalho E vim direto para casa Para entrar Acho que eu demorei um pouco Para entrar A gente agradece a consideração Você faz parte realmente Do grupo e da família A gente sabe Que esse negócio de trabalho É uma coisa Está em primeiro plano Trabalho É família Saúde 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 Que não pôde estar presente aqui Por causa da família dele Da mãe Então a gente compreende As ausências A gente agradece também Agradeço o verde De estar aqui O Akira Você Entendeu? Flavinho que participou A Mari Todo esse pessoal aí É, não Esse pessoal todo Que a gente misturou Sejam todos A voz Entendeu? O Marcos Minas Todo mundo que pôde estar na live A minha mulher Que não posso falar A Yara Que sempre está comigo Me apoiou Ficou comigo aqui Me aguentou hoje O dia inteiro Para fazer Toda essa parte aqui Porque ficou Ajudar Faz não sei o que Faz não sei o que Ajuda Então fica assim Yara, obrigado Obrigado Yara Obrigado Obrigado Yara Então tipo A Mari Mulher do verde também Que aguenta ele também Os filhos Porque deve ser Difícil É difícil É difícil Para me aguentar É difícil Mas para aguentar Ela também tem É difícil também É ambos ali Então você merece Então Mas faz parte Gente Agradecemos todos Que estiveram presentes Os que ainda Permaneceram até agora O final com a gente Entendeu E que se Deus quiser Em breve Quem sabe A gente se reúne Dessa vez Dessa vez o Akira Também participa Do nosso Rana no Yama 4 Não sabemos Quando será Mas É um sonho Nosso De continuar Realizando A gente só Realiza Porque o tempo O tempo nosso É muito escasso Mas uma hora A gente consegue Nem que a gente demore Três anos Para fazer um evento Mas a gente chega lá Tá Isso aí Gente Obrigado Obrigado Oi Mari Tchau Mari Tchau Mari Tchau gente Tchau Até mais Tchau Valeu Valeu gente Mas fala por lá Para de bater Não falou Tchau Para mim Não falou Que agradeceu Eu vou agradecer Eu não fiz Uma resposta Ai ai Bom Eu acho que Eu tô travado Aqui Eu acho que Ainda continua Transmitindo Né Não sei Não sei se tá transmitindo Deixa eu olhar No Facebook Lá Ih Não consigo nem olhar O Facebook Bom Eu não sei Como é que vai parar Isso aqui Como é que vai parar Essa transmissão Né Não sei se tá transmitindo Se tiver Queria agradecer A todo mundo Que participou Dessa live Dos legais Né Queria agradecer A minha esposa Que ficou com as crianças Hoje Pra mim poder Fazer essa live Né Que me ajudou E agradecer Todo mundo aí E a imagem Que eu ia compartilhar No final Que acabou Infelizmente Travando aqui Era a imagem Do Hanano Yamak 4 Que ela já tá pronta Ela sempre teve pronta Né Mas infelizmente Ela acabou Não dando Pra compartilhar Com vocês A imagem do Hanano Yamak 4 Eu vou encerrar O browser aqui E provavelmente Vai encerrar A transmissão Tá Então é isso aí Fiquem na paz Com Deus Até a próxima E aí A mensagem do Hanano Yamak 5 E aí A mensagem do Hanano Yamak 5 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto